Olá, amigos e amigas, muito bom dia pra vocês. Hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto, Bruna Maria, último dia de agosto. Agosto você já tá se adiantando, é julho ainda. Ah não, julho, gente, por que que eu falei agosto? É vontade de julho, passa logo, né? Já tá quase em agosto. Sabe o que que é? Eu vou lembrar, é porque eu tava vendo a questão do tempo, e falou assim que agosto vai ser um mês seco também. Aí eu fiquei preocupada. Aí você tá achando que a gente já tá em agosto. Não, vamos com calma, vamos com calma. Essa altura do campeonato, em agosto, o José já vai tá aqui entre nós, se Deus quiser. Pois é, né? Que seja no hospital, né, gente? A questão vai ser aqui ao vivo, tá? Pode ficar tranquilo. Pelo amor de Deus, muito bom dia pra vocês aí de casa. TN1 tá começando agora, que bom que a gente tá aqui juntinhos. Vamos ver os destaques do dia? Roda aí. Homem encontrado morto com uma pedra na cabeça aqui em Santo Orquato. Olha só, os peritos, a DHPP já está ali fazendo a avaliação. E sabe onde tudo isso aconteceu? Bem aqui, ó. Em frente à sede da Polícia Federal. Mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouco no TN1. Nossa equipe hoje está em Nova Itaparica, com o senhor Sebastião, porque ele foi vítima de um roubo, mas a história não terminou bem pro bandido. Eu corri atrás, não vai voltar aqui mais nunca, pelo jeito. Tudo foi monitorado, mas os detalhes a gente vai conferir na edição de hoje. Já já a gente volta com o assunto. As Olimpíadas já começaram e este ano o Espírito Santo é mais olímpico do que nunca. Afinal, né, meu amigo e minha amiga, são 11 atletas capixabas representando o Brasil lá nos Jogos de Paris. Quer conhecer um pouquinho dessas histórias? Vem que eu te conto. É daqui a pouquinho no TN1. Combinado? Tem isso e muito mais no seu TN1. Mas agora a gente chama a sua atenção pra esse vídeo que a gente vai botar aí no ar. Olha só. É tiro, tá? É o momento de um ataque a tiros que acontece em Vila Nova de Polares na Serra. Vamos escutar, ó. São muitos disparos, tá? Olha só quantos disparos. Olha só, no meio da rua, tá? Os criminosos abriram fogo contra essa pessoa que você tá vendo ali que tava passando na rua, tá? Isso em plena luz do dia, na frente de outros moradores também. Aconteceu na Serra. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto porque dois homens ficaram feridos. E a princípio só um deles seria o alvo aí desse atirador. A gente observa que um carro que tava parado ali na rua foi atingido, obviamente, pelos disparos. Ficou completamente destruído. Então, em instantes, a gente vai voltar trazendo aí mais informações sobre esse ataque a tiros. Duas pessoas ficaram feridas. A princípio, a informação que se tem é que somente uma dessas pessoas seria o alvo aí desse atirador. A pessoa foi atirando no meio da rua. É um risco danado de pegar em outras pessoas, em moradores. Aí, ó, o rapaz ficou caído. Foi na Serra que aconteceu Vila Nova de Polares. Já, já, mais detalhes. Imagem impressionante, hein? Agora, gente, olha só essa notícia. Você está à espera de uma cirurgia pelo SUS? Então, por favor, verifique o seu cadastro. Verifique se ele está atualizado. Sabe por quê? A Secretaria de Saúde do Estado está procurando 3.600 pacientes que estão na fila da cirurgia, mas mudaram o telefone ou mudaram o endereço. Puxa, se não atualizar, fica difícil também pra encontrar a pessoa, né? É difícil, Bruno. Então, você manda pra aquele número e fala, não é essa pessoa. Você manda pro endereço, não é essa pessoa. Isso também faz o quê? Faz com que aquela vaga fique parada. É, a fila não anda, né? Não anda a fila. Então, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar como você faz pra saber se você está sendo chamado, né? Está lá na fila. Mas o que você deve fazer? Primeiro é atualizar. Mas daqui a pouquinho, a gente traz mais informações. Perfeito. Agora, você presta atenção também, tá, gente? Porque hoje a gente vai te mostrar os 10 golpes mais comuns na praça. Tem golpe do boleuto falso, tem golpe do empréstimo consignado, golpe do bilhete premiado. Ou seja, tem muitos golpes aí. A gente traz esse alerta que é importantíssimo. E é cada vez maior o número de pessoas vítimas dos criminosos. Que apesar da gente estar falando sobre isso aqui todo dia, na internet tem muita informação, os criminosos vão se atualizando e vão fazendo de tudo pra que você seja uma vítima. Ainda mais agora, né, Bruna, que como a gente mostrou essa semana sobre os celulares roubados, o programa do governo, ele manda uma mensagem pelo WhatsApp. Perfeito. Esse programa que a gente acabou de falar também, da Secretaria de Saúde, que está entrando em contato com as pessoas que estão na fila pra fazer uma operação, também é por meio da internet. Nossa. Então, os bandidos se aproveitam disso, tá? A gente vai dar dicas pra você não cair nesses golpes. Combinado. Agora, gente, imagina você descansando na cama, no quarto, descansando, Bruna Maria, como a gente gosta de fazer quando, de repente, escuta um barulho estranho. O que que era? Olha aí, Bruna. O que que é isso? É, olha só. Uma cobra. Ah, não acredito. Agora que eu tô enxergando. Uma cobra. Isso aconteceu em Cariacica, gente. A adolescente entrou em pânico, chamou todo mundo da família, porque chamou até os vizinhos também, a mãe, tá? Olha o tamanho, né? Qualquer cobra, não. Pois é, gente. Será que a cobra tava com frio pra ele? Provavelmente tá esfriando. De hoje, ela como é que ela subiu ali naquele beiral daquela janela? Pois é, gente. Olha ali, é alto, né? Querendo entrar mesmo. Agora, a gente já viu na internet, Bruna, a cobra subindo até em pé de coco, rodando assim, pra subir ali é tranquilidade. Senhor Jesus, parece que ela sabia que ali era o local pra ela entrar na casa, né, gente? Agora você imagina a adolescente ali, toque, toque, toque. Quem é? É a cobra. É a cobra. Meu Deus do céu. Como é que terminou isso, hein? Vamos saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A gente viu que o morador ali não ficou com medo, não, né? Vamos ver daqui a pouco. Tem uma tela ali, tem uma grade também, né? Tem uma grade de proteção, mas ela passou pela grade mesmo assim. Pior que bandido é essa cobra, hein, gente? Misericórdia. Literalmente cobra. Não é? Tem isso e muito mais no retorno do seu TN1. Aquela pausa rápida, mas você fica aqui com a gente que o TN1 volta rapidinho. 11 horas 26 minutos, TN1 tá de volta. A polícia militar foi recebida a tiros em um morro da capital, tá? Foi hoje cedo. Os militares foram até a região de Gurijica e encontraram barricadas em uma rua. E durante a desobstrução da rua, gente, os bandidos atiraram contra os militares. Um dos disparos atingiu o teto de uma viatura, tá? Olha só como é que ficou o teto da viatura. Pegou mesmo ali no carro, tá? Ninguém se feriu, por sorte, ninguém ficou machucado. Buscas foram feitas ali na região, em bairros vizinhos também. Morro do Jaburu, mais tiros foram disparados, tá? Morro do Jaburu, que fica ali próximo também, teve mais tiros ouvidos aí pelos moradores, pela polícia também. Então, daqui a pouquinho, a gente volta a falar sobre essa ação criminosa. Pegou no carro da polícia mesmo o tiro, tá, gente? Foi sério, hoje de manhã, cedinho, que isso aconteceu aqui na capital. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes desse assunto. Bruna Maria, final de julho, agora eu acertei, né? Agora acertou, julho, julho ainda. Tá, gente? Quarta-feira, meio da semana. Vamos ver como é que tá o trânsito aqui no TN, na capital. Porque a gente sabe que, olha só, tudo voltou ao normal. A aula tá tudo normal, mas o trânsito nesse horário, ele tá sempre assim, né? Já é tranquilo mesmo. Tá sempre tranquilo. Tem outro ponto, Leandro, aí, ó. Centro de Vitória, perto da rodoviária, trânsito tranquilo também. Segunda ponte, trânsito... Movimentado, né? É, movimentado e fluindo, né? Isso que é bom pra não ter também aí engarrafamento. Centro de Vitória, tudo normal. E hoje, gente, último dia de julho, tem a atuação de uma frente fria que mantém o tempo instável, tá? Tá molhada a pista ali na beira, mal impressão. Choveu muito essa madrugada, tá? Choveu muito. A gente vai falar, agora o tempo tá melhor. Ih, aí tá diferente. Tá aberto, mas choveu. E a previsão é essa, tá? A quarta vai ser com muitas nuvens. Ao contrário do que a gente vem mostrando, que o céu todo azul, a gente já vê algumas nuvens aí, tá, gente? Então, vai ser com algumas nuvens nas regiões sul, na região serrana, na Grande Vitória, no Nordeste. As temperaturas seguem amenas. O vento tá intenso, tá? Com intensidade moderada. E as temperaturas ficam assim, ó. Na Grande Vitória, mínima de 21, máxima de 28. No Sul, mínima de 13, máxima de 27. Na região serrana, mínima 13, máxima 26. E no Norte, mínima 21 e máxima 28. Como eu falei, Bruna, choveu bastante, né? Inclusive, a gente tem imagens aí de Guarapari, não é isso? Isso, choveu bastante aqui na Grande Vitória. Guarapari não foi diferente. Então, vamos ver as imagens aí de Guarapari. Olha só, chegou a alagar essa região aí, em um dos bairros de Guarapari. Choveu bastante por lá, hein? Hoje cedo, lá na Norte Sul, quando eu tava vindo trabalhar, tava alagado ali, perto de Jardim Cambori também. Muito segistro de chuva na serra também, hoje de manhã. Então, tá aí, gente. Tá todo mundo, então, diante disso, curioso, pra saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, né? Essa instabilidade pegando a gente aí meio que de surpresa. Tá precisando chover, né? A gente sabe que o tempo tá muito seco, os reservatórios estão aí abaixo do nível. Vou fazer o seguinte, vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado. Porque Manuela tá no local onde a gente tem todas essas respostas. Já tá com o nosso amigo aqui, conhecido, que tá sempre atualizando a gente sobre a previsão do tempo. Diz aí, Manu e Hugo, como é que esse tempo vai ficar? Bom dia pra vocês. Bom dia, Bruna, bom dia, Jorge, bom dia a todos. Sim, né? Chuvinha, o tempo já deu aquele frio ali, capixaba não é acostumado com o frio. Esse inverno nosso tão quente, atípico aí, temperaturas altas, tempo seco. Vamos saber com o Hugo Ramos, que é meteorologista aqui do Incaper, do Espírito Santo, como fica o mês de agosto, que começa amanhã, o agosto, começa com friozinho, uma chuvinha, como é que vai ser? Bem, né, até um pouco diferente do que terminou o mês de julho, né, que boa parte deles tivemos aí com o tempo aberto, altas temperaturas, o tempo seco. Houve a mudança, né, do tempo associada à passagem de uma frente fria pelo litoral, né, que aumentou a quantidade de nuvens e também, né, provocou essas chuvas, né. Os maiores valores de chuva foram acumulados, principalmente, né, nessa região sul aqui, né, da Grande Vitória, ali da região litorânea do litoral sul, da região de Guarapari, Piuma, Anchieta. Então, a gente tem aí essa mudança. Mas, esse evento é um evento isolado. A gente ainda deve seguir com o padrão, né, de altas temperaturas, pouca chuva nessa época do ano. Vale destacar que a gente está, né, numa situação de seca, né, conforme as agências do Estado têm analisado, têm observado, né, essa falta de chuvas aí, principalmente de abril para cá, né, o que acabou caracterizando essa seca no Estado. Mas, o mês de agosto, né, pelo menos deve começar um pouco chuvoso ainda em todo o Espírito Santo. Então, essa semana ainda tem previsão de chuva? Até quando? Então, hoje temos ainda, né, essas chuvas, né, de forma pontual em todas as regiões do Estado. Esse evento sul tem provocado também essa queda da temperatura. Vai provocar ainda, né, a manutenção dessas chuvas ao longo da próxima quinta-feira, né, amanhã. E, já no final de semana, com a frente se afastando, né, em direção ao oceano, algumas nuvens devem diminuir na região sul, mas no norte ainda a umidade vinda do mar deve provocar chuvas esparsas ainda por todo o norte de Capixaba. E, entre a madrugada e amanhã, tanto da sexta quanto do sábado, deve ocorrer também aqui na Grande Vitória. Então, por isso que a gente ainda espera, né, esse tempinho frio associado ao inverno, né, que o Capixaba pouco conseguiu aproveitar esse ano. E, com certeza, a gente deve ter ainda uns dois, três dias com essa característica de inverno aqui no Espírito Santo. Você comentou também que no sul, na região sul do Espírito Santo, na verdade, na região montanhosa, também houve aí um aumento na temperatura. Então, né, as temperaturas, normalmente a gente espera para essa época do ano, né, temperaturas mínimas abaixo dos cinco graus, né, na região serrana. Tivemos até alguns registros de temperatura negativa na região do Pico da Bandeira, mas como o Pico da Bandeira está a 2.800 metros de altitude em relação ao nível do mar, né, ali já é muito comum. Mas se a gente for colocar as outras cidades da região serrana, né, como Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, para essa época a gente espera temperaturas até em torno de cinco graus. Mas esse ano, as temperaturas registradas ainda ficaram próximas dos 10. Então, por isso que se reflete, né, desse inverno aí com as temperaturas elevadas. Como a gente já tinha observado, né, no começo da estação, por conta da influência, né, do fenômeno Alguim, que já se desconfigurou, ele ainda mantém essa influência das altas temperaturas, né, nessa transição aí entre o verão, que se encerrou em março, e o inverno, né, que está avançando aí até o mês de setembro. Deixa eu passar para cá, para o Bruno mostrar aqui essa tela, que é bem interessante. Pode ficar aqui do meu lado. E, então, o inverno termina no dia 21, 22 de setembro, não é isso? E começa a primavera. Por que esse inverno é, tipo, tão quente esse ano? Bem, de acordo com o que a gente já ressaltou, né, tivemos, digamos assim, o período de verão influenciado pelo fenômeno Alguim, que, para a região do Espírito Santo, ele influencia no regime de temperatura. Então, a gente sempre espera temperaturas um pouco mais elevadas. Ao longo do ano passado, tivemos aí, né, é, 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 bastante calor intenso em todo o Espírito Santo. E, por conta até mesmo, né, dessa grande massa de ar seco que está presente em boa parte do Brasil, a gente observa ainda que as temperaturas devem seguir elevadas, né, com esse excesso de calor, mesmo que seja, né, com pouco tempo de duração do dia, ele deve permanecer aí, digamos assim, é, dando essa característica de um inverno mais quente, né, como a gente já vem observando já ao longo dos últimos 12 meses, né, em relação às temperaturas elevadas no Espírito Santo. O capixaba aí tendo que lidar com esse ar seco, quem tem alergia, então, lidar com essa temperatura, o tempo aí mais quente, realmente, em pleno inverno. Pois é, né, tanto a população sofrendo com esse tipo, né, de doenças do trato respiratório, a vegetação ficando bastante suscetível a incêndios, né, tanto que ao longo, né, desses últimos meses a gente tem observado o aumento da frequência de incêndio em áreas de vegetação, tanto no perímetro urbano como na zona rural, e essa situação, ela é muito comum. Em relação, né, aos níveis de umidade relativa do ar, principalmente, né, no sul e no oeste do estado, tivemos aí uma frequência de dias com umidade relativa do ar abaixo dos 30%, que ela passa a ser um fator adicional, né, de prejuízo à saúde. Então, né, a gente sempre mantém esse processo de monitoramento. Caso haja esse tipo de situação, a gente emite, né, os avisos meteorológicos necessários para a população, né, tomar um pouco mais de cuidado e encarar aí esse período mais seco do ano, né, aqui para toda a população. Chuva mesmo, então, muita quantidade de chuva, mais para o mês de outubro? É, né, quando começa a transição, né, para os meses de primavera e verão, então, a partir da primeira, segunda, quinzena de outubro, por enquanto, os modelos de previsão climática, ele dê uma expectativa da normalidade das chuvas. A gente só está avaliando, digamos assim, né, de forma determinística, quando deve realmente começar esse período chuvoso. Então, essa expectativa a gente ainda está, né, analisando, a gente está avaliando os modelos para quando realmente tiver essa expectativa do início do período chuvoso, a gente pode falar até de forma mais assertiva. Mas, por enquanto, né, a parte, a uma primeira análise, a tendência é que teremos aí um, a volta do período chuvoso a partir do mês de outubro. Quem quiser ter informações, só acessar o site de vocês. Mais informações sobre as condições do tempo do Espírito Santo, é só acessar meteorologia.incaper.es.gov.br. Ok, muito obrigada, Hugo Ramos, eu volto aí com vocês no estúdio. Tá certo, previsão completa aí, para os próximos dias, semanas, meses. E combinando, né, Manuela Machado e Hugo Ramos, combinaram o estilo do look aí do Vivo Hoje. Estão no suéter, bateu um ventinho. Olha lá, ó, se tivesse combinado, não teria dado certo, né? Verdade, já no look meio de inverno, né? Hoje o dia tá pedindo mesmo. Manu, obrigada pelas informações, agradeço ao Hugo também, é isso. Importante a gente se preparar, dias mais secos virão aí, como o Hugo falou, e lembrar sempre da economia de água também, né? Valeu, gente, até mais. Olha só essa notícia, estudantes de Cariacica, gente, tiveram uma super aula de preservação da natureza. Eles produziram uma redação sobre o assunto e duas foram premiadas. São os Guardiões da Natureza que aproveitaram, gente, para conhecer a Rede Tribuna. Vamos ver como é que foi. Uma galerinha super animada da Escola Elvira Benedita, que veio do bairro Novo Brasil, em Cariacica, esteve na Rede Tribuna para saber quem serão os dois alunos premiados essa semana no projeto Guardiões da Natureza. Depois de serem apresentados um pouquinho sobre o projeto e terem um spoiler do que vão conhecer na reserva, olhares atentos para o anúncio das duas redações ganhadoras. Levanta a mão, é sua! Lara Fabiana de Almeida Alves. Esse é o segundo ano que a gente participa, né? E todos os alunos que participam, eles têm esse interesse em visitar a Rede Tribuna e mais a reserva também, né? Que é algo que não é tão acessível para todos no dia a dia. As amigas Lara Fabiana e Isabelle da Silva são as ganhadoras da vez. O mais legal é que elas trouxeram as experiências práticas de casa para inspirar outros colegas através da redação. Eu aprendi com meu pai, né? Meu pai sempre diz que para reciclar, não jogar lixo na rua, né? E a gente vê muito assim na rua, muito lixo espalhado, né? E a gente pode usar isso como exemplo comum, nunca fazer isso, né? Então eu decidi colocar aí na minha redação e dizer que é melhor a gente preservar o meio ambiente. Desde pequena, minha mãe sempre me ensinou que a gente não pode jogar nada na natureza. Porque assim, como eu já falei, a gente depende muito dela, do ar, da água. E como a gente precisa muito dela, a gente tem que preservar ela. Muito mais que apenas um projeto de incentivo à escrita, o Guardiões da Natureza é um exercício de cidadania, onde tudo que é plantado aqui vai crescer e dar frutos por onde eles passarem. Para fechar o dia com chave de ouro, os alunos puderam conhecer mais de perto um pouquinho da rotina das redações, da rádio e da televisão. E olha só, rolou até a apresentação do jornal. Júlia Cássia traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Júlia. Mas e aí, como será que está essa expectativa para a viagem? Ai, estou muito ansiosa. A expectativa está a mil aqui, gritando. Eu não pensei que eu ia ser escolhida assim, porque é a primeira vez que eu escrevi uma redação sobre como preservar a natureza e eu estou muito ansiosa. Minha expectativa está lá em cima. Essas Guardiãs vão ter que segurar um pouquinho a ansiedade. Mas, com certeza, vai valer a pena. Tem que começar desde cedo esse exemplo, né? Isso aí. Começa desde cedo, você já faz uma conscientização e já leva para as próximas gerações. E eles arrebentaram na redação, tá? Os meninos. Parabéns aí para os alunos. Muito bom. Olha, pessoal, a gente fala agora de um crime covarde contra uma pessoa em situação de rua e enquanto ela dormia. O homem foi golpeado com uma única pedrada na cabeça. Essas são as imagens do local. Esse crime aconteceu na madrugada, numa rua, perto da sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Ele frequentava o Centro Pop de Vitória. Um crime, então, que acontece ali, perto da sede da Polícia Federal em Vila Velha. Olha só a imagem da pedra. É a pedra que tem aí perto do corpo, né? A gente embaçou um pouquinho porque, realmente, é uma situação muito complicada. Mas, daqui a pouco, a gente traz detalhes desse crime. Retinho da Polícia Federal, combinado. Olha, o mercado de trabalho não é fácil, a gente sabe. Mas ele se torna ainda mais difícil para pessoas trans. A gente vai ver agora a história de um amigo do TN, o Diogo, que teve sorte. Ele está empregado, mas já passou por cada uma, tá, gente? Vamos ver a história dele. Diogo Costa tem 35 anos e muitas conquistas na vida. Nenhuma delas, no entanto, veio sem dor. Até aí, parece mais uma história comum. Mas, para ele, homem transgênero, quase tudo veio com preconceito. Antes de eu estar hoje onde eu estou, passei por várias situações de preconceito dentro da área de segurança, né? Algumas pessoas deixaram de me contratar simplesmente porque, às vezes, o meu documento ainda não se identificava com o meu físico. Não foi fácil chegar aqui porque eu escolhi uma área para trabalhar que é totalmente machista, né? Então, para nós que somos da comunidade LGBT, é mais difícil ainda. Natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, chegou ao Espírito Santo em 2015. Desde a infância, já chamava a atenção jogando futebol. Eu sempre fui muito masculino, né? O meu porte físico nunca se compareceu com o que estava ali nos documentos. Quando eu fiz a retificação, foi um pouco mais fácil, né? Diogo deu início à transição de gênero em 2010. Hoje leva a vida como sempre quis. Tem emprego fixo e carteira assinada. O mesmo que deseja a todas as outras pessoas trans. A empresa que eu entrei, ela não sabia. Todos que conviviam comigo, não sabia. Mas eu fiz questão de falar. Teve em um bate-papo, a gente estava falando de preconceito e racismo, né? E foi quando eu falei que eu era homem trans, né? E eu fui surpreendido com a reação deles. Eu fui muito abraçado, né? E eu queria que todo mundo da nossa comunidade pudesse ser abraçado igual eu fui. E esse é o ritual do Diogo Costa, né? Botando a camisa para mais um dia de serviço. E olha, veste com orgulho o fardamento da nova empresa. O caso de Diogo não é comum devido ao preconceito, que segundo essa especialista, deve ser enfrentado com políticas públicas e educação. Toda e qualquer política de cotas, ela vai encontrar e vai esbarrar em uma sociedade que não quer sair do seu conforto, que não quer sair do seu status quo. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que passar por um processo forte educativo. Nós temos que passar por um processo forte de responsabilização por todos aqueles que tratarem de forma discriminada as pessoas. O que a gente mais pede é que a gente seja valorizado como profissionais, né? Que a gente seja tratado e escolhido como profissionais e que a gente não seja julgado simplesmente pelo gênero ou pela questão sexual, né? Isso aí, tá certo. Respeito para todos, né? Olha só, imagina você em casa à noite, tranquilo, descansando, escuta o barulho. Dessa vez não é cobra não, tá? É outro tipo de cobra, na verdade. O que será que é a areia em? Olha aí, ó, na tela, já tá dando um spoiler pra você. Esse sujeito tava na rua, teve a brilhante ideia de fazer, sabe o quê? De furtar essas grades que estavam ali nessa calçada. Já vou explicar porque elas estavam ali. As grades, estavam todas amarradas ali com uma corrente, ele chega de mansinho, se aproxima das grades, tem janela ali também misturada. Daquele confere pra ver se tava fácil de levar. Mas olha só o que que aconteceu. Esse aí que tá correndo com uma enxada na mão é um morador da casa. Nossa senhora. Que tava muito ligado, tava muito esperto. Você sabe por que que ele já tava esperto, apesar de ser noite, madrugada? Porque já era a segunda vez que esse malandro aí tava indo na residência. Antes, ele já tinha levado uma janela ali do local. Tem até uma foto dele segurando a janela, não sei se a gente consegue colocar agora. Mas enfim, ele tinha levado uma janela. Aí ó, momentos antes, ele levou duas janelas. Agora ele correu com aquele machado pra cima dele. Será que pegou, Bruna? Olha, eu sei que deu ruim pro bandido. Nossa. Deu ruim pro bandido porque o morador tava muito esperto e foi de bicho pra cima dele. Pegou a enxadinha ali, que era o que ele tinha em casa. E saiu correndo atrás do bandido. O cara, cara de pau, voltou. Foi uma vez, pegou a janela e ainda voltou. Vamos ver o que que esse morador diz. Esse é o seu Sebastião. Tá, gente? Ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver um trechinho da entrevista. Ele chegou aqui, simplesmente pegou as duas janelas e levou embora. Aí meu filho, lá embaixo da janela, meu filho me avisou. Corri atrás dele, não consegui mais alcançar ele. Em seguida, daí uma hora, duas horas mais ou menos, eu olhando a câmera, ele chegou pra pegar mais coisas. E quando ele chegou pra pegar mais coisas, ele levou um susto com meu filho aqui e saiu correndo. Não sei o que que saiu correndo. Eu saí atrás dele, dei uma gravata nele e joguei lá no chão. Nossa. O Sebastião foi pra cima do bandido. Tava de olho lá nas câmeras, Bruna, bem que você falou, né? Por causa do primeiro ataque que teve, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, porque tem aí as imagens de vídeo monitoramento desse primeiro momento em que ele leva as janelas. Isso aí tá na calçada, a gente já disse que ia explicar, que o seu Sebastião trabalha com isso, né? Com grade, com janela, com vidro, com ferro. Então ele tem o costume de deixar esses materiais aí, mas se a gente observar bem, tá tudo acorrentado. Ele tem o cuidado de deixar tudo acorrentado justamente pra evitar furtos e roubos. Mas esse camarada foi ousado. Seu Sebastião tinha uma enxada e um sonho que era defender o material de trabalho dele e conseguiu. E duas vezes no mesmo dia, tá, Bruna? No mesmo dia. O ataque no mesmo dia, ele tava de olho. Agora ele falou na Sonora, na entrevista, que ele deu uma cravada nele. Eu queria saber onde tá esse bandido, Bruna. Esse ladrão, hein? Deu ruim pra ele, ele foi preso. Ah, é? Mas ficou machucadinho ou não? Foi. Ah, tava pleno. Tava tranquilo, tava andando, tava caminhando. Tá, deu tudo certo, seu Sebastião também. Apesar da gente sempre avisar, né, gente? A gente sempre fala que reagir não é a melhor opção, né? Mas ele conseguiu segurar aí o bandido até a chegada de alguém pra ajudá-lo até a chegada da polícia. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Olha, vamos falar agora de um susto na serra, um carro pegou fogo no meio do trânsito. Olha só, assim que percebeu a chama saindo do motor, o condutor encostou o veículo e saiu às pressas. Imagina o desespero ali dentro do carro que começa a pegar fogo, tá? Essa cena, como a gente tá vendo, chamou a atenção de quem passava pelo local. Vários registros foram feitos ali na região de Carapina. Outros motoristas até tentaram apagar o fogo, pararam ali, levaram extintores. Mas, como a gente viu, as chamas se alastraram rapidamente. Destruíram o carro completamente. Mas, gente, graças a Deus, apesar desse susto, do prejuízo material, o motorista não ficou ferido, ninguém ficou ferido. Mas é uma cena que chama muita atenção, né, Bruna? Muito, muito. E olha só, as labaredas, né, as chamas muito altas, né, Jorge? Bem próximo ali do posto de perigo mesmo, os fios ali. Agora, em Vila Velha, a gente teve outro registro, tá? Foi na região de Vila Garrido. Olha aí o que aconteceu com esse carro também, ó. Mais um caso, né? Mais um caso. O corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu controlar as chamas. Mas, apesar aí dos esforços da equipe, não teve jeito não. O veículo ficou praticamente todo destruído. E assim como aconteceu na serra, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas chama atenção aí essa coincidência, né, similaridade dos casos. Os dois pegaram fogo aparentemente sozinhos, do nada, né? Olha que perigo. Pois é. Olha, pessoal, vamos falar agora que a polícia militar foi recebida a tiros em Morro da Capital. Olha só como ficou a viatura da corporação, tá? Foi atingida por disparo. É um absurdo dos bandidos, um ataque. A Tainara Nascimento já está aqui com os detalhes desse caso. Porque, Tainara, mais uma vez, né? A bandidagem é atacando e atacando a polícia. Bom dia. Bom dia, Jorge, Bruna e também amigos do TN. Bandidagem ousada, né, Jorge? Atirando contra policiais militares. Mas a gente tem que explicar que houve uma dinâmica antes disso, porque policiais estavam ali em patrulhamento no Morro do Gurujica, aqui em Vitória. E, de repente, eles encontraram uma obstrução na rua. É que os criminosos costumam colocar isso para justamente evitar ou a chegada de rivais ou até mesmo da própria polícia. E utilizam ali pedras, pedaços de madeiras, pneu e alguma coisa que vai impedir um carro de passar. Então, a polícia, neste momento, desobstruiu a via, desembarcou para fazer isso e começou a ser recebida com os disparos de criminosos. A gente tem imagens da viatura, da parte do teto que foi atingida mais cedo, a gente fez as imagens. Mas a viatura está justamente aqui atrás de mim também, porque tem um outro disparo que pegou aqui bem próximo. É como se fosse de raspão. Vou usar esse termo para ficar mais fácil, né? Bem na frente da viatura. E a tenente Luciana estava explicando para a gente toda a dinâmica, porque os militares, no primeiro momento, não revidaram para resguardar a integridade física das outras pessoas. Porque tinham moradores, ela explicou, moradores indo para o trabalho, pessoas indo para a escola. E eles não conseguiram identificar de onde vinham os disparos, onde os criminosos estavam. Então, neste primeiro momento, não revidaram. Porém, não contente, os criminosos, mais à frente, atiraram novamente contra os policiais militares. A gente vai conferir agora a entrevista da tenente Luciana, para a gente entender toda essa dinâmica. Vamos ver. Durante o patrulhamento preventivo na região de Gurijica, os militares se depararam com algumas barricadas na rua, foram recebidos a tiro, conseguiram se abrigar, continuaram o patrulhamento, retiraram as barricadas encontradas na via. E durante o retorno, eles foram novamente alvejados pelos indivíduos criminosos da região. Um disparo acabou atingindo o teto da viatura, onde os militares estavam patrulhando. Não revidaram, por questões de segurança, haviam pessoas indo trabalhar, crianças na rua indo para a escola. Então, por questões de segurança, e como não era possível visualizar os agressores, não foi efetuado nenhum revite por parte dos policiais militares. Pois é, e esse disparo que atingiu o teto da viatura, agora a gente não consegue visualizar porque foi colocado no adesivo, mas a perícia vai fazer todo um trabalho de análise, até mesmo para identificar qual foi o calibre que atingiu a viatura e também identificar possivelmente esses atiradores também. Para ressaltar para o pessoal de casa, neste momento a polícia ocupou a região, o bairro de Gurujica, também bairros do entorno, a gente acompanha movimentação aqui, a troca de turno, policiais saindo, a gente está no primeiro batalhão da polícia militar, mas como a tenente bem explicou aí, a região foi ocupada pela polícia, eles estão em busca desses criminosos. A polícia bem ressaltou, não é, Jorge? Não vai aceitar esse tipo de conduta contra os policiais militares e a gente tem que ressaltar que isso acontece logo após recentes casos de policiais militares atingidos de fato, né, Jorge e Bruno? A gente teve o Saime mais recentemente, outros policiais também e, graças a Deus, neste caso nenhum policial foi atingido, mas a gente acredita como foram alvos duas vezes que os criminosos atiraram para evitar a ação dos policiais e sim para ferir os militares, né, Jorge e Bruno? Agora, Thay, além dessa ousadia, claro, de atirar na polícia, a gente tem a imagem lá do local, né, claro que já foram retiradas, mas os criminosos continuam fazendo barricadas, impedindo a passagem aí da patrulha da polícia. Jorge, você pode repetir, por favor? Porque os militares passaram aqui explicando toda essa dinâmica, né, aproveitar a oportunidade que a gente está ao vivo, mas você pode repetir por gentileza? Claro, Thay, eu estou falando que os bandidos, além de atacar a polícia... Ele vai até tirar o adesivo agora para a gente entender. Mostra aí, isso, eles ainda fazem, eles ainda fazem as barricadas ali, né, continuam fazendo barricadas para impedir o trabalho da polícia e também os próprios moradores de passar. Exato, ela falou que é bem comum, não só no bairro Gorujica, em bairros aqui faccionados, ocupados por traficantes, então eles já têm esse hábito de desembarcar da viatura, desobstruir a via, porque isso não pode, e os criminosos aproveitaram foi justamente essa oportunidade. Não é comum, além da barricada, ter também o confronto neste momento em que os policiais estão descendo para desobstruir a via. A gente sabe que é comum ter confronto em outras ocasiões com a polícia militar, mas neste caso, os militares foram surpreendidos aí, precisaram em primeiro momento se resguardar, né, se esconder, tentaram identificar de onde vinham os disparos, preferiram aí não revidar em primeiro momento, para também, né, resguardar a integridade física, porque a gente sabe que tinha muito morador ali de bem, trabalhador passando inicialmente. Mas a gente volta a repetir, né, Jorge, o bairro foi ocupado, a gente está até aqui no primeiro batalhão, a qualquer momento pode ter atualização, pessoas presas ou novidade no bairro, a gente volta com novas informações. Combinado, está impressionante a gente ver aí esse tiro que atingiu a viatura, podia ter pegado em alguém ali dentro, algum militar, né, podia ser fatal. Obrigada, Thay, pelas informações, daqui a pouquinho você de volta atualizando a gente aí desse assunto. Agora, você aí de casa, que tem medo de cobra, até quem não tem medo, vai se arrepiar, vendo essa imagem aí, olha onde a querida foi parar. Toque, toque, toque. Gente. Quem é? Ó, aí você abre a janela, a persiana ali, a cortina, ó, ó que susto. Ô, gente, uma adolescente de cariacica que estava deitada de boa aí nessa cama, olha onde a cama fica. Nossa, do lado, Bruno. Se tivesse uma frestinha dessa janela aberta, pra onde que essa cobra ia, minha gente? Também estava frio, né? Pelo amor de Deus. A jovem estava ali no quarto, tranquila, na cama, aí ela percebeu um barulho estranho vindo ali do vidro da janela, né, como o Jorge falou, um toque, 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 o que 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 ela decidiu fazer? Eu vou levantar, vou abrir aqui a cortina e vou ver o que que tá pegando. Afinal, tem uma grade, o que que poderia ser? Meu Deus. Gente, ela deu de cara com essa cobra, tá? A mãe dessa jovem pediu ajuda aos vizinhos, elas ficaram desesperadas, é lógico, e pediram ajuda ali pra retirar o bicho dali, né, ficou entre o vidro e a grade, querendo mesmo entrar dentro de casa, tá? Conforto, ela quer conforto, a cobra. Ela estava meio frio ontem, de repente ela estava querendo se esquentar. Agora, o líder comunitário ali do bairro foi quem tirou a cobra de lá, né, com... A gente sabe que a orientação é sempre chamar o órgão responsável, mas ele conseguiu tirar com segurança, botou no recipiente. A família ficou tão assustada, gente, a gente tá brincando aqui, mas eles estão pensando até em sair de casa por conta da aparição aí da cobra, tá? Porque tem gente que realmente tem muita fobia, né, Bruno? Não, lógico, tem pânico, né? Você tem fobia de... Taruíra, uma gaticha. Minha mãe, por exemplo, tem fobia de cobra. Ela deve até ter... não deve estar nem olhando pra televisão, deve ter baixado ali. Mas, gente, isso é muito sério, tá? Então, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica foram até a casa dessa família ontem, recolheram a cobra. É uma jiboia, não é peçonhenta, mas é claro que assusta, né? Porque é muito grande. E foi como a gente estava comentando aqui, né, gente? Se tivesse uma frestinha dessa janela aberta, ela poderia parar aí na cama dessa jovem. Então, você imagina que trauma aí pra essa menina também. Já foi um trauma olhar o bicho ali só entre o vidro. Então, você imagina. Mas chama a atenção também, porque de onde será que esse animal veio, né? Será que ali é perto de uma mata? Será que é o habitat dela mesmo, natural? Enfim, mas tá aí, foi recolhida. Tá em segurança a cobra e a família também agora tá em segurança, né? É, fica o medo. Por isso que talvez a família esteja pensando assim, né? Como vai aparecer novamente. Com certeza. Bom, vamos seguir aqui, gente, porque vamos falar de um quebra-quebra em uma pastelaria. Olha só, os clientes do local promoveram uma confusão, pessoal. Uma confusão em um preso. Olha só. É isso, gente. É mesa, é cadeira. Você tá nervoso por causa de quê? Gente, o que é que aconteceu aí? Tudo foi jogado na porta ali desse local. Tudo foi quebrado por esse grupo descontrolado. E o pior é que tudo isso, Bruna Maria, foi por causa, sabe de... Gente, eu não tô acreditando. Por quê? Uma conta de um pastel. Uai. Mas como assim uma conta de um pastel? Será que não aceitaram o valor? Porque a gente viu que as portas ali baixaram, eu acho que exatamente por conta desse volume aí de raiva desse pessoal. Ah, e eles deixaram prejuízo ali pra pastelaria porque quebraram cadeiras e mesas, né? Por causa de um pastel? Pois é, a conta de um pastel. Agora, eu tô curioso. Isso aí aconteceu em Colatina, tá, gente? Gente, olha só. Isso aconteceu aqui no Espírito Santo e quebraram com força ali, né? Meias, a cadeira, jogaram tudo ali na porta dessa pastelaria. E daqui a pouquinho a gente traz pra você o que aconteceu com essa história. Porque eu tô muito curioso pra saber. Eu também, ó. O pessoal tava empenhado ali mesmo em quebrar tudo. Tamanho era raiva aí. Daqui a pouco a gente vai entender o que que aconteceu, a treta do pastel. Esse pastel teve recheio de treta. Esse aí em Colatina. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Porque agora a gente vai falar das Olimpíadas. O Brasil todo tá muito emocionado com a medalha inédita que nossas meninas conseguiram aí. E ontem, né, gente, as meninas da seleção de ginástica artística foram guerreiras demais. Mostraram o resultado de tanta dedicação, de tanto talento. E vão trazer pra casa a medalha de bronze na competição. Na ginástica rítmica, gente, a expectativa já é aí pra semana que vem. E tem nada menos que duas atletas capixabas representando a seleção. Olha que lindas, ó, Débora Medrado e Sofia Madeira. A gente conversou com a família das meninas. E olha só, a gente tá todo mundo, claro, muito ansioso, cheio de orgulho das nossas capixabinhas olímpicas. Vamos ver na reportagem. Paris 2024. É hora de viver o sonho olímpico, sonhado por milhares de atletas de mais de 200 países. Os jogos ainda estão na segunda semana de disputa e o Brasil já vibrou e também chorou junto. Até o final das Olimpíadas, 11 atletas capixabas vão representar o Brasil em sete diferentes modalidades. E se depender de quem ficou por aqui torcendo, o Espírito Santo é mais olímpico. O coração fica batendo forte e a gente espera que realmente eles possam fazer uma grande apresentação. E por deixar na mão de Deus, Deus sabe o que faz lá. Esse é o senhor Evaldo, pai da Débora Medrado, que é natural da serra. Professor de educação física, conhece bem a rotina de um atleta. E sabe o quão difícil foi para a filha chegar a disputar uma, quer dizer, duas Olimpíadas pela equipe brasileira de conjunto da ginástica rítmica. O que começou como diversão na infância, brincadeira de criança, se tornou o sonho de uma nação. Com dez anos, foi para o projeto Jardim Limoeiro. E de lá foi gostando, foi tendo prazer naquilo que estava fazendo, foi se dedicando e foi evoluindo ao longo do tempo. A menina é muito forte, passou por duas cirurgias. As dores vêm, as dores vão, né? A menina é focada, resiliente, acho que a sua perseverança é o seu ponto fundamental. Aos 22 anos e campeã pan-americana em 2019, nos Jogos de Lima no Peru, na modalidade Três Arcos, Débora terá a companhia de Sofia Madeira, de Vila Velha e estreante em Olimpíadas com apenas 20 anos. Desde que ela entrou na ginástica rítmica, por volta de oito, nove anos, ela já sinalizava pra gente que ela chegaria da seleção brasileira. Eu, como mãe, achava que era uma brincadeira de criança, que isso passaria na medida que as experiências de vida fossem vivenciadas em outros contextos. Mas não foi o que aconteceu. Sofia passou por alguns problemas de saúde relacionados a lesões que são comuns na vida de um atleta e nem isso tirou a Sofia do foco. Que orgulho pra mim, que sou avó, que sou apaixonada, que sou fã, eu sou a fã número um. A mãe dela disse que é ela, mas sou eu que sou a fã número um dela. A Sofia é dedicada, é incrível e, assim, ela é a melhor, a maior das maneiras da história dessa família. As provas de ginástica rítmica em Paris 2024 começam no dia 8 de agosto e o conjunto brasileiro entra em cena no dia 9. Até lá, aguenta coração. Minha filha, estamos aqui torcendo você, né? O pai tá aqui rezando e agradecendo a Deus por tudo. Sucesso pra você e produtora da seleção brasileira. Eu, como mãe, quero que elas brilhem, que elas sejam muito felizes quando realizarem as duas séries. Eu tenho certeza que elas vão brilhar e vão orgulhar demais esse Brasilzão. Que elas entrem bem confiantes e que elas contagiem o mundo com toda a nossa brasilidade. Vocês são maravilhosos. Tá aí, tem muito capixaba lá nas Olimpíadas, né? Que orgulho, vão ficar aqui na torcida. Bons resultados. Pessoal, você que tá à espera de uma cirurgia pelo SUS, então verifique se o seu cadastro está atualizado. Olha só o que tá acontecendo. A Secretaria de Saúde está procurando 3.600 pacientes que estão na fila da cirurgia, mas não está conseguindo. Por quê? Essas pessoas mudaram o telefone, mudaram o endereço. Vamos chamar a Manuela Machado, que fez uma reportagem especial, completa, pra explicar pra gente, Manuela. Muita gente que tá com cirurgia marcada não tá sabendo disso, tá achando, ah, tô esperando, tô esperando. É verdade. Ou até mesmo reclamando, mas não tá com o telefone atualizado, não tá com o endereço atualizado, né? Você conversou, inclusive, com as pessoas que estão envolvidas nessa busca, né, minha amiga? Boa tarde pra você. Boa tarde pra vocês. Sim, meu amigo, eu conversei com algumas pessoas e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ao todo são mais de 18 mil cirurgias eletivas agendadas. Cirurgia eletiva é aquela cirurgia que não é considerada de urgência e emergência. E deste número, 3.600 pacientes não são localizados pela CESA. Isso preocupa, porque aquele paciente que já fez todos os exames, né, aguarda pela cirurgia. A CESA quer agendar, quer marcar o dia, horário, na verdade, até marcou, quer comunicar a esse paciente, mas não consegue localizá-lo. Muitas vezes, pela mudança de endereço, até mesmo de telefone, com orientação. Esse paciente procurar qualquer unidade de saúde básica, perto, de preferência, a mais próxima da residência, e atualizar esses dados, o cadastro. Porque, às vezes, o próprio funcionário, ali, na hora de preencher o cadastro, anotou o número errado, ou anotou o endereço errado. Então, para também agilizar esse processo, além do SMS, a CESA agora criou um WhatsApp, né, pelas redes sociais, para mandar mensagens. E aí fica mais fácil identificar se esse número do celular é ainda do paciente ou não. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Na tela, aparece a mensagem de WhatsApp da Secretaria Estadual de Saúde para o paciente. O texto pergunta da cirurgia de próstata. O homem esclarece que a cirurgia já foi realizada. Nessa outra mensagem, a pessoa responde que o número não é do paciente procurado. As mensagens via SMS e agora WhatsApp é uma novidade da CESA para localizar pacientes que estão agendados para cirurgias eletivas. E não são encontrados. E quando a CESA confirma que esse contato, o telefone mudou, então, a partir daqui, o setor já entra em contato com a unidade de saúde do município. Ou seja, com o município onde a pessoa reside. Depois dessa etapa que foi relatado, caso a gente não consiga esse contato com o paciente, a gente envia um e-mail para todas as secretarias municipais de saúde a fim de estar encontrando esse paciente e assim a gente poder estar orientando, o hospital está entrando em contato para realizar o procedimento cirúrgico eletivo. O subsecretário de atenção à saúde, Tadeu Marino, esclarece ainda que é importante o paciente do SUS atualizar ou confirmar os dados na unidade de saúde do município onde mora. As pessoas hoje, diante do que a gente vive, de uma desconfiança, às vezes o nosso pessoal liga e a pessoa não atende o telefone. Então, é muita gente, chega a ser mais quase 20% das pessoas desse total que a gente não consegue alcançá-las. Eric é trabalhador rural e mora em Barra de São Francisco, norte do estado. Há dois anos ele teve um problema no joelho e precisa operar. A César entrou em contato com ele. Em fevereiro, ligaram para mim, eu tenho até a ligação que mostra registrada, ligaram para mim se eu tinha interesse em fazer cirurgia, né? Ligaram para mim, aí eu falei assim, sim, depois eu tenho. A cirurgia eletiva é uma cirurgia programada, não é considerada de urgência. Atualmente, 18.345 pessoas estão cadastradas para realizar a cirurgia eletiva no Espírito Santo. Deste número, 3.600 pacientes não estão com os dados corretos. Todos nós temos uma UBS, Unidade de Barra de Saúde, onde a gente vai lá fazer nossos procedimentos. Então, normalmente, aquela unidade que você frequenta é importante ou aonde ela foi cadastrada e até no próprio hospital observar. Por que não me chamaram ainda? Será que é o meu telefone? Eu mudei de endereço? Então, é importante verificar as mensagens pelo WhatsApp, também procurar a Unidade de Saúde para atualizar o cadastro. E também, em relação ao paciente que nós conversamos, o Eric, de acordo com a César, ele já foi consultado. Tem outra consulta marcada agora em agosto e ele vai atualizar os exames para, finalmente, realizar a cirurgia que ele aguarda no joelho. Eu volto com vocês. A gente recebeu até uma mensagem aqui de um telespectador falando, o SUS demora tanto que quando sai, ele deve estar se referindo ao procedimento, à cirurgia, muitos pacientes já morreram, como aconteceu com o meu sogro. Já tinha cinco meses que ele já tinha morrido e aí sim ligaram para ele. A gente sabe que é um problema crônico do sistema público de saúde do nosso país, essa demora. Mas, se a pessoa puder dar uma olhadinha e atualizar o cadastro, pode ser um caminho para ajudar aí a dar um pouquinho mais de celeridade no processo, né? E é importante também, Bruna, por meio aí de todos esses golpes que são dados, realmente, né? A gente não tem mais o costume de atender telefone que a gente não conhece, de responder mensagens que chegam assim. Você nem vai acreditar, mas ali o secretário foi muito claro, né? Claro que tem todo esse problema aí do sistema, da demora. Mas, gente, receber uma mensagem, vai no posto de saúde perto da sua casa. Para dar aquela confirmada. Vai saber se é lá. Não precisa responder a mensagem ali. Você está com medo, ok. Mas vai lá e pergunta como é que está a situação. Porque, de repente, você está ali na fila para marcar, mas você não procura ou acha que aquilo também é um golpe e não vai atrás. Muito interessante isso daí. E pessoalmente, né? Uma dica importante. Obrigada, Manuela, pelas informações. Agora a gente fala de mais um caso de feminicídio aqui no Estado. A vítima tem 33 anos e foi encontrada morta dentro de casa. O marido dela, a vítima é essa daqui, ó. A foto dela, ó. O marido dela confessou o crime, tá, gente? Assunto para a Suzy Faria, que está entrando ao vivo aqui com a gente. Que é o seguinte, Suzy. A vítima ainda conseguiu pedir para o filho fugir antes de ser assassinada, minha amiga. Que crueldade. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Jorge e amigos do TN. Muita crueldade, até porque essa discussão aí entre marido e mulher aconteceu dentro da residência dos dois e o motivo seria que ela mais uma vez estava querendo a separação. O casal parece que já tinha se separado há um tempo, eles tinham até divorciado e depois o marido pediu para voltar, a mulher aceitou e olha a confusão que acabou acontecendo. A vítima que vocês estão vendo aí é Andréia Schmidt Berger Ribeiro, de 33 anos de idade. O autor do crime, o marido dela, Anderson Maestrine, de 37 anos. Olha o que aconteceu. O SAMU recebeu uma ligação para atender um chamado no bairro São Damácio, lá em São Roque do Canaã, informando que uma mulher tinha sido atingida por disparos e o marido dela estava tentando suicídio. Quando o SAMU chegou, acompanhado da polícia militar, os militares viram o Anderson sentado, todo estanguentado com uma arma na mão, um revólver, no final do corredor, dentro de um quarto. Ele estava todo, completamente fora de si e a todo momento dizia que ia se matar. Chegou, inclusive, em um determinado momento, apontar a arma para os militares e depois para a própria cabeça. Para evitar que a morte dele acontecesse, os militares usaram um taser, uma arma de choque, e conseguiram mobilizá-lo. Quando deram a volta e olharam para dentro do quarto, viram a Andrea já em cima da cama, sem vida, totalmente sanguentada. Eles chamaram o reforço, conseguiram, com a arma de taser, imobilizar por alguns segundos o Anderson, que foi levado dali, direto para o hospital, onde se encontra a escolta. Ele, durante esse período de meia hora que os policiais tentaram, tentavam, né, que ele, impedido, aí que ele tentasse tirar a própria vida, durante essa meia hora, ele confessou que realmente tinha matado a própria esposa. Tiro na nuca, tiro no abdômen, de acordo com aquilo que foi levantado pela perícia. Anderson continua hospitalizado e continua sob escolta. E como vocês dois mesmo disseram, mais um caso de feminicídio aqui no estado. Jorge Bruna. Um absurdo com essa criança também, né, Suzy? Porque a mãe pediu para a criança correr. Essa era um adolescente, acho que tem 17 anos. Um adolescente, é. Adolescente. Exatamente, pediu para correr para evitar que ele também viesse a ser vítima do próprio pai, né, Jorge? E aí foi o que ele fez. Nossa, que absurdo, Suzy. Daqui a pouquinho você volta com detalhes desse caso. Porque agora, vamos ver juntos esse acidente. Douglas, já está aqui no estúdio? Boa tarde, querido. Boa tarde, Douglas Camargo. Tudo bem? Olha só esse acidente, ó. Vinha aparentemente tranquila. Eita, ferro. De novo, gente. Sempre no cruzamento. Você está doido, bicho. Olha isso. 8h40 da noite, esse acidente aconteceu, né, numa situação muito tranquila, uma rua tranquila. Você vê que não tinha ninguém. Tranquilidade mesmo. E bem iluminada. Tão tranquilo que o pessoal vai no cruzamento sem olhar, né? Pois é. A gente vê que o que estava vindo ali, ó, ele estava mais rápido. Só que não para. Mais uma vez, gente. Nenhum motociclista parou. Mais uma vez, nenhum motociclista parou. Ninguém parou. Esses gritos aí, é da vítima, gente? Parece que é, né? Agora, é um negócio de doido, tá? À noite é perigoso pra caramba. De madrugada, você andar no interior de alguns bairros é complicado. Se você não para, isso aí acontece fácil, fácil, tá, Bruna? Isso aí foi no bairro Planalto e Linhares, tá? A gente viu ali que provavelmente eles se machucaram. A pessoa ficou caída ali, sem se mexer. A gente não tem informação do estado de saúde das vítimas, não. Mas a batida foi feia, o impacto foi forte. É, o que a gente faz, geralmente, né, quando você está num cruzamento, você diminui a velocidade. Pra você olhar, mesmo que seja a sua preferência. Isso aí. Mesmo que seja a sua preferência, porque pode acontecer um acidente desse tipo, gente. Com certeza. E olha lá, o capacete saiu da cabeça do motociclista. Você viu o capacete rodando ali, rolando ali no meio da rua, e o outro motociclista ficou caído ali. Uma cena impressionante que a gente está acompanhando aí. Fico alerta pros motoboys, pra quem usa moto, pros entregadores. Tomar muito cuidado nesses cruzamentos. Porque aqui na Grande Vitória, o que tem de motociclista, principalmente, não são todos, mas alguns entregadores, alguns motoboys, que vivem entrando na contramão, curando o sinal de nele. É a pressa. É o que a gente mais vê aqui na Grande Vitória. Fica nessa de bater meta de entrega aí, mas esquece da vida e da vida de outras pessoas também. Não são todos os motoboys e nem todos os entregadores, mas muitos cometem essa irregularidade no trânsito. E esse cuidado que a gente precisa também. Bruna Maria, George Beach, o homem da barba. Olha só, preste atenção. O homem da barba e a mulher da barriga. Preste atenção. Você não vai falar de você, Marcos? É, vocês que têm que falar de mim, não sou eu não. O homem do tupete. Ah, o homem do tupete. Gostei, pô, Jorge Beach, você é muito meu amigo. Cabelinho tá na régua, hein? Foi no barbeiro esses dias, né? Foi, foi, tem que ir, né? A gente que é desprovido de beleza, a gente tem que arrumar artifícios pra poder tentar ficar simpático. Para, Jorge. Isso, Douglas. Para. O primeiro passo é a aceitação. Você tá bem. Tá aceitando o cabelo. Bate aqui, Bruno, você é maravilhosa. Gente, olha só, você acredita que uma vendedora ficou sem roupas numa loja lá em Vila Velha? Ah, como assim? Sacode pra mim as imagens aí. É impressionante esse caso, Jorge e Bruna. Olha, uma vendedora fica sem roupas na loja. Gente, essa vendedora, ela foi ao banheiro, no horário de trabalho, quando de repente apareceu esse maluco aí com camisa de time. E olha, sabe o que que aconteceu? Você não vai acreditar no que é que esse criminoso fez dentro dessa loja. O doido fez a festa. Você quer saber quais roupas esse safado levou da loja? A vendedora, entre aspas, ficou sem roupas. Dá pra acreditar num negócio desse? Essa treta aconteceu lá na Glória em Vila Velha. Eu peço a sua atenção pra que você já denuncie esse pilantra que aparece aí na tela. Bruno e Jorge, amigos de casa, porque ele chegou e passou o mãozão grande nas roupas dessa vendedora que tinha ido ao banheiro. Dá pra acreditar nisso? Ah, não me queima a cara, seu pilantrão. Ó, isso aí aconteceu lá na Glória, em Vila Velha. E daqui a pouquinho você vai ver a situação da vendedora, bicho. A situação da vendedora e o relato da dona da loja, da empresária que falou assim, ô Camargão, a minha vendedora foi pro banheiro, né? Fazer as necessidades dela, porque todo mundo é filho de Deus, não é verdade? E aí, bicho, nesse descuido, o maluco entrou na loja e roubou as roupas desse estabelecimento e da vendedora. Dá pra acreditar? Segura aí que daqui a pouquinho você vai ver o que é que esse malandro fez aqui na tela do nosso TN. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Meio dia e 17. Fecha comigo que eu tô fechado contigo. Até a 1h30 tem muita informação na tela da sua televisão. Aqui, ó, segue o Camargão do Instagram, no Facebook, chega junto no meu Zap Zap, lá no meu Instagram, pra gente manter contato, fechou? Olha, vamos seguir com o nosso telejornal. Preste atenção, gente. Hoje nós vamos mostrar os 10 golpes mais comuns na praça. A gente precisa alertar você sobre o golpe do boleto falso. Conheço gente que caiu no golpe do boleto falso. Conheço gente. Tem também gente que caiu no golpe do empréstimo consignado também. Olha que doireira. Você imagina, bicho? Fazerem um empréstimo na sua conta e você não vê a cor do dinheiro. Olha que prejuízo. E tem mais, hein? Tem mais. Tem ainda o golpe do tal bilhete premiado. Já ouviu falar do tal bilhete premiado? Olha, esse é um alerta muito importante que a nossa equipe de jornalismo vai fazer pro senhor, pra senhora, pra você que tá em casa nos acompanhando. Porque esses tipos de golpes aí têm se tornado cada vez mais comum e o número de vítimas tem aumentado a cada dia. Eu peço pra você que tá acompanhando o TN, ficar juntinho comigo, junto com a nossa equipe, que já já nós vamos trazer informações desses golpes aqui no nosso TN. Fechou? Minha gente, agora imagine você, igual você tá aí agora no seu puxadinho, você que tá em casa. Imagine você na sua casa durante a noite, tranquilo, tranquilo, assistindo o nosso TN2, assistindo o Cesar Filho no SBT Brasil. E aí, de repente, ué, ah, sumiu, apareceu de novo. De repente, aparece um maluco doido desse aí que você tá vendo. E aí você escuta um barulho dos infernos aí no seu puxadinho. Imagina, o que que você vai pensar se você ouve uma barulheira aí na sua casa? E aí você vai ver que é esse maluco aí, esse sujeito que apareceu andando pela rua, ele teve a brilhante ideia de passar o mãozão grande, de furtar a grade da janela da... Não, peraí. Peraí. O cara furtou a grade da janela dessa casa? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Mas a grade não é pra proteger a casa? Aí ele quis furtar a grade da janela do puxadinho dessa família. Ah, não me queima a cara, né, pilantra? Esse caso que você tá vendo, aconteceu lá em Vila Velha. Você tá vendo aí que o maluco chegou de mansinho, ó. Ele chegou de mansinho, chegou na cocotinha, como, né, pra passar despercebido. Ele se aproximou da janela e... Pegou a grade. Você que tá acompanhando a gente, já sabe que tem que sentar a dedada no 181, hein, pra denunciar esse maluco aí. E tem um detalhe, tem um detalhe. Essa é a segunda vez que o malandro comparece ali na residência pra poder cometer furtos, tá? E antes ele já tinha levado uma janela do... Ah, ele queria o kit completo, gente. Ele não queria só a grade. Ele queria a janela e a grade pra poder fazer o serviço completo. Olha lá o marmanjo correndo no meio da rua. Aquela ali é a grade ou é a janela? Acho que é a janela, né? É, bicho, brincadeira. Furtou uma inchada também? Ah, não? Ah, a Tainara tá comigo? Ô, Tainara! A Tainara tá com a gente. Rapaz, mas como é que pode o quê? O cara queria o combo, né? Queria a promoção. Janela e ainda queria a grade. Conta pra gente onde é que isso aconteceu lá em Vila Velha, hein? Maluco saiu na doideira, ô menina da treta? Sim, Camargão, em Nova Itaparica, Vila Velha. A gente tá falando que ele fez como vítima o senhor Sebastião, de 64 anos. O senhor Sebastião, Camargão, estava nessa situação que você explicou mesmo. Em casa, tranquilo, no que ele chama de lar, né? Pra descansar, até que ele teve essa surpresa. E não foi uma vez, foram duas vezes. Primeiro, esse simpático é Edmar José Soares, de 52 anos. Se aproximou tranquilamente, como você bem contou aí. E aí ele levou uma janela. E a gente explica. O Sebastião trabalha vendendo janela, grade de portão, grade de janela também, grade para a porta. Então ele deixa ali na calçada já exposto, só que deixa com uma certa segurança, né? Além da câmera de vídeo monitoramento, que a gente tá percebendo que é muito boa. Aí que entra a cena do Edmar. Ele veio uma vez, conseguiu levar uma janela, viu que tava fácil, voltou rapidamente, Camargão, cerca de duas horas depois, pra levar mais. Aí o Sebastião não aceitou. Aí essa pessoa que aparece nas imagens com uma enxada é o Sebastião, a vítima cansada, indo atrás do bandido. E a história não terminou bem para o bandido. É o que a gente vai conferir, Camargão, na reportagem. Vamos ver. O preso é Edmar José Soares, de 52 anos. É ele que aparece nessas imagens cometendo furtos no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Ele chegou aqui mais ou menos na fase de 11 horas da noite. Ele chegou aqui simplesmente, pegou as duas janelas e levou embora. Aí meu filho veio lá embaixo, levou a janela, meu filho me avisou, corri atrás dele, não consegui mais alcançar ele, foi embora e pegou a janela. Aí depois, em seguida, daí uma hora, duas horas mais ou menos, eu olhando a câmera, ele chegou pra pegar mais coisas. O senhor Sebastião trabalha vendendo algumas grades, algumas ficam presas aqui fora com correntes, outras ficam apoiadas com pedras pesadas como essas. O primeiro alvo do bandido foi uma janela exatamente igual a essa. Foi quando ele conseguiu pegar duas dessas e colocar na cabeça. Nesse ato, o vidro até quebrou, a gente tem os estilhaços aqui no chão. Mas inicialmente não chamou a atenção da família. Ele, percebendo a facilidade, resolveu retornar. Cerca de duas horas depois, aí sim, seu Sebastião acordou com o filho e foi logo atrás. Levou um susto com meu filho aqui e saiu correndo. Não sei o que saiu correndo, eu saí atrás dele, dei uma gravata nele e joguei lá no chão. Aí nós entramos no luto corporal e ele, o guarda da rua que ele me ajudou, foi esse sinal aí. Isso mesmo, Sebastião não pensou duas vezes e foi atrás do bandido com uma enxada. O filho dele até aparece nas imagens de camisa vermelha preocupado, mas logo em seguida vai ajudar o pai. Ele saiu andando devagarinho. Quando ele foi andando devagarinho, que ele chegou lá na esquina ali, eu dei uma gravata nele, joguei no chão lá e nós deu uma raceira nele. Nós montamos em cima, eu e meu filho montamos em cima dele, seguramos ele até a polícia chegar. O prejuízo da primeira grade que foi levada gira em torno de 600 reais. A vítima espera recuperar o valor o mais rápido possível, mas também afirma que o criminoso é conhecido na região e já chegou anteriormente a aparecer no mesmo estabelecimento, oferecendo itens roubados para venda. Eu venho aqui outras vezes para vender alguma coisinha assim, coisinha, micharia. Toda vez que ele vem vender coisa aqui, eu não compro, eu sei que é roubada. Ele já vem me vender cana, um monte de coisa que ele vem me vender aqui, eu não compro na mão dele. Nunca comprei. Não compro, eu sei que é roubada. Edmar foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado por furto e, na sequência, encaminhado ao presídio. Pois é, né? E a gente ainda recebeu mais uma nota da Polícia Civil, Camargão, falando que o Edmar também tinha um mandado de prisão em aberto. Então, foi dado o cumprimento desse mandado de prisão que estava em aberto e agora ele também tem autuação por furto, porque o senhor Sebastião fez muito bem, além de não comprar os produtos que ele já sabia que eram roubados, dessa vez ele foi atrás. Mas a gente ressalta, né, Camargão? Apesar do Sebastião estar cansado de tantos furtos e não aceitar, porque era um instrumento de trabalho dele, inclusive ele continua com prejuízo, porque a primeira grade roubada não foi encontrada, ele ainda tem um prejuízo de 600 reais, a Polícia Militar não orienta a reação, porque a gente nunca sabe qual será a reação do criminoso, né? Então, é sim ligar para o Disque Denúncia ou o 9-0 se a ocorrência estiver acontecendo no momento. Mas o Sebastião, muito simpático, explicou tudo aí que ousadia desse criminoso, né, Camargão? Voltar duas horas depois para cometer outro furto, achando que não ia dar nada, mas neste caso deu. É verdade. Ó, seu Sebastião, obrigado aí por ter gravado entrevista com a nossa equipe, hein? Agora, no início da entrada da Tainara, ela chamou o suspeito de simpático, realmente, simpático e gente boa, né, Tainara? Simpático e gente boa, já com uma ficha extensa na Justiça comandar. Olha lá que menino simpático, gente boa para você convidar para tomar um gole no final de semana dentro da sua casa. Ah, maluco! Aí, se você já foi vítima desse malandrão aí, ó, desse olhar 43, vou te contar, hein? Rapaz, é o Nepô que está com você, que fez essa imagem aí dele lá no DML? Porque eu vou te contar, o nosso Nepô está... É sim, Camargão. É, né, o Nepô está arrasando corações, bicho, está arrasando corações. Não tem um suspeito que não deu o olhar 43 para o nosso Alex Cabelinho. É o Cabelinho, né, que está chamando a atenção. Grande Nepô! Aí, ó, se você já foi vítima desse doido, chega junto na polícia para a gente engrossar o caldo para cima desse suspeito. Fechou? Meio dia e 27, obrigado a nossa Tainara pelas informações. A gente dá sequência agora, trazendo para você de casa um roubo de uma moto que levou a polícia até um local onde vários outros veículos roubados estavam sendo desmanchados. Olha lá o desmancho, hein? Olha lá o desmancho. Ah, aquela rapaziada ali, ó. É a rapaziada que estava no corre. O cabeça de cotonete, o outro cabeça de cotonete de camisa branca que não queria mostrar a lata dele. Essa rapaziada toda aí, ó. Ó. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vai... Eita, um pateta atrás do outro. Você está vendo ali, ó. E aí, bonitão? Ai, não olha assim que eu gamo, hein? Essa barbinha, então. Essa barbinha, então, me dá um comichão. Eu vou te contar, hein? Cadê o samurai? Nosso Eric Alencar está com a gente ao vivo. Nosso samurai que tem um bigode espetacular também com esse cavanhaque dele. Arrasa corações. O nosso samurai vai trazer informações para a gente aí dessa rapaziada que foi pega no pulo. Né, meu irmãozinho? Boa tarde. Boa tarde, Camargão. Amigas e amigos do TN. Isso mesmo. Essa rapaziada aí foi pega no pulo. E olha só, teve um deles que fingiu que não sabia de nada. Mas acabou confessando. Vamos devagar? Vamos por partes? É o seguinte. Um homem estava passando pela... De moto, né? Passando de moto pela rodovia Leste-Oeste, ali no bairro Campo Grande, em Cariacica, quando foi abordado por quatro indivíduos a bordo de duas motos. Desses quatro, dois estavam armados. Um com uma pistola e o outro com um revólver. Esses homens, então, pegaram a moto do rapaz, da vítima, e levaram junto com o celular. Só que eles não contavam com uma coisa, Camargão. A moto tinha rastreador. O homem foi à delegacia, prestou queixa, abriu o boletim de ocorrência lá. E quando a guarnição perguntou pra ele, e aí essa moto aí? Bom, tem rastreador. Então vamos lá. E foram até o local. Foram bater lá no bairro Nova Betânia, em Viana. E lá encontraram uma residência com diversas peças de motocicletas jogadas num quintal. Na residência tinham duas pessoas. Um menor de 17 anos e um homem de 18. Eles permitiram, claro, não tinha como ser diferente a entrada dos policiais na residência. E lá encontraram mais peças de motocicletas. Parecia até um desmanche, como você bem mesmo disse aí. E entre essas peças estavam partes da motocicleta roubada. Não encontraram o celular. Também puderam, né? O celular o pessoal não dá mole. Mas umas partes da motocicleta estavam lá. De repente chega um terceiro indivíduo. Este de 21 anos. Que no início disse que não sabia de nada. Não, tem nada a ver com isso não. Mas também não soube explicar o que ele estava fazendo naquela residência quase 4 horas da manhã. O que ele estava fazendo lá? Não teve como negar. Acabou confessando, mas disse que a arma que ele tinha, uma daquelas usada no assalto, não lembro? Revolve uma pistola. Ele descartou numa região de mata e não soube precisar onde ficaria esse local do descarte da arma. Mas levou os policiais até uma região, uma área ali próxima onde as motocicletas, outras motocicletas estavam. Inclusive uma motocicleta preta utilizada no roubo. E mais pedaços de veículos lá espalhados. Não teve o que fazer, não teve como negar. Foi todo mundo em cana, foi todo mundo para a delegacia especializada do adolescente em conflito com a lei. Um menor de 17 anos e dois rapazes maiores de idade, como eu já bem disse. Um de 18 e um de 21 anos, cujos nomes apresento agora para a nossa classificada audiência. Guilherme Silva Freitas, de 18 anos, e Vitor Aragão Brown. Pois é, todo mundo em cana a moto do rapaz. Recuperada, menos o celular. E olha só, tem uma suspeita, tá? Esse crime ocorreu por volta das 3 horas da manhã. Duas horas antes, perto de uma hora da manhã, um posto de combustíveis na entrada do bairro Ibs, na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, foi assaltado. E a suspeita é de que a moto e os responsáveis pelo furto que ocorreu na Leste Oeste, sejam os mesmos que provocaram esse assalto lá nesse posto de gasolina. Que nós trouxemos ontem aqui no nosso TN, junto com a nossa colega Tainara Nascimento. E é isso, pessoal. Prontou durante a madrugada e se deu mal, Camargão, devolvo pra você. Caraca, Samurai, que doideira, hein? Que doideira. Veja aí, então, que existe a suspeita, hein? A suspeita daquele... E tava com a camisa também de time, né? Tava com a camisa de time também. Mostra ele lá no DML pra gente, se o nosso... Ah lá, ó, tá com a camisa de time também, né? E a moto... Deixa eu ver a ação lá no posto agora, pra gente ver a moto, né? Você veja ali, né? Que são duas motos escuras que aparecem ali e uma moto escura que também foi apreendida com esses suspeitos aí. Agora, o que me chamou muito a atenção ontem, enquanto eu apresentava o nosso TN2 nessa ação aí, é o fato, olha lá, de uma mulher ali nesse grupo, tá vendo ali? Aqui, aparentemente, uma mulher é que rende, é que rende o frentista lá no meio do pátio do posto de combustíveis. Se o Leandrinho colocar de novo a imagem lá, você vai ver, você vai ver lá que tem uma mulher de tênis branco, né? Aparentemente, uma mulher de tênis branco, a que tá na garupa e desce, olha lá, quer ver, ó? Ela tá, olha lá, é ela que vai descer da garupa ali, quer ver, ó? Ela tá, não é nem tênis, é uma bota branca, é uma bota branca, quer ver, olha lá. Ele tá atendendo, fez lá, ele virou as costas, você vai ver que ela vai descer ali, olha lá, a botinha branca, tá vendo? De botinha branca, eu não tinha percebido isso. E veja que agora, diante dessa suspeita do maluco de camisa de time, que foi detido pela polícia nessa correria lá de Viana, veja que duas horas antes tinha rolado essa treta no posto. Será que são os mesmos? Agora cabe a polícia investigar pra poder chegar junto na comanda dessa rapaziada com a justiça. E ele abriu o bico pra polícia de quem são os comparsas, né? Da rapaziada que possivelmente também participaram desse assalto ao frentista no posto. Que doideira. Valeu, hein, samurai? Minha gente, atenção você que tá chegando aqui no nosso TN. A polícia recuperou rapidinho, rapidinho, o carro levado de uma motorista de aplicativo. Você lembra desse caso que aconteceu lá na Serra? Pois é. Esse caso aí foi aquela história da frentista que foi rendida. Ela foi rendida. Ela foi... Ela é a motorista de aplicativo que foi rendida por criminosos. Foi brutalmente agredida, tá? Meter a marretada na cabeça dessa mulher, uma maldade sem tamanho. Os caras foram extremamente violentos com essa mulher. Em instantes, a gente vai trazer informações aqui. A gente te fala onde o carro foi encontrado, como é que tudo rolou, tudo aconteceu nesse caso da motorista de aplicativo. Segura aí só um cadiquinho, tá bom? Porque antes, eu tenho um recadinho pra você. Tem um recado que eu gravei com a minha amiga Nete lá do Grupo Zelo. Vamos ver. E hoje eu não tô sozinho, não. Minha amiga Nete tá comigo direto do Grupo Zelo pra falar do Plano Zelo Flex. Minha gente, que tá fazendo o maior sucesso aqui no estado por R$ 47,90. Você de casa tem muitos benefícios, né, Nete? Isso mesmo, Camargão. Com o Plano Zelo Flex, você tem suporte completo da maior assistência funerária do país, viu? E eu posso falar por mim, porque eu tenho o Plano Zelo Flex e eu posso dizer que vale a pena, tá? Camargão, com certeza, com o Plano Zelo Flex, você tem atendimento 24 horas, com cobertura completa para o titular e todos os dependentes. E tem mais, hein? Pois é, e se você tem parente em outro estado, você também pode incluir, viu? Porque a nossa cobertura é nacional. Gente, tudo isso por apenas R$ 47,90. Aproveite, é muito barato. Isso mesmo, Camargão. Por R$ 47,90, você tem muitos benefícios no Plano Zelo Flex e paga só R$ 47,90. Gente, o número é 2799-695-1922. 2799-695-1922. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Tá aí, minha gente, voltamos com o noticiário e repito, hein? Foi recuperado lá em Guarapari o carro levado de uma motorista de aplicativo na Serra. Gente, essa mulher foi brutalmente agredida pela dupla de criminosos. Até marretada essa mulher levou, tá? A delegada tá comigo? Suzy Faria tá em cima desse caso, vai trazer as informações pra gente agora. Fala aí, delega. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Olha só, isso aconteceu no domingo, quando a motorista de aplicativo deixou um passageiro no bairro de Divinópolis e, ao retornar pra casa, acabou pegando dois outros passageiros que pediram carona pra ela. Não deveria ter feito isso, porque foi aí que a vida dela deu uma guinada e de uma forma negativa. Por quê? Porque esses homens acabaram rendendo essa mulher, levando por uma área de mata dentro do bairro Calogi e lá, ao invés de apenas tirá-la do carro e deixá-la e levar o veículo dela, não. Deram várias marretadas na cabeça dela quando anunciaram o assalto. E se isso já não fosse suficiente, já que ela levou pancadas na cabeça, no abdômen, eles ainda tentaram atropelá-la, fazendo com que ela fosse imprensada numa árvore ali da região onde ela foi deixada. Mesmo ferida, debilitada, ela conseguiu pedir ajuda a uma pessoa, a polícia militar foi lá. O SAMU também a recuperou, sabe? A levou para o hospital e ela está internada na UTI. Ontem, por volta de uma hora da tarde, através do cerco inteligente de segurança que tem aí em toda a Grande Vitória, o veículo foi interceptado por policiais militares lá em Perocão Guarapari. Dentro dele, dois homens, que podem ser as pessoas que teriam roubado o veículo. Entretanto, apesar de terem mostrado essas fotos para a vítima, ela não conseguiu ainda reconhecer. Está muito debilitada. Então, a polícia vai dar um tempo, a delegacia de roubos e fujos de veículos já tem ciência disso, mas vai dar um tempo para mostrar essas fotos novamente a essa mulher. O carro, um HB20 que pertence à vítima, foi levado para o pátio da polícia civil lá de Guarapari. E por enquanto, essa ocorrência ainda está em andamento, porque precisa de mais uma vez essa vítima, que foi brutalmente agredida, ver essas fotos para saber se reconhecem os dois como os assaltantes ou não. Enfim, a polícia está trabalhando e o carro dela já foi recuperado. Essas duas pessoas, que têm 21, se não me engano, 38 anos, têm passagens por tráfico de drogas e também Maria da Penha. Douglas? Suzy, obrigado aí pelas suas informações, tá bom, minha amiga? Gente, olha só, lembra que a gente vem mostrando ao longo dessa semana, com exclusividade, o caso daquele cemitério clandestino encontrado em um bairro lá do município de Vila Velha? Pois bem, veja só, volta para mim aí, por gentileza. Sabe por quê, minha gente? Sabe por quê? Porque depois da exibição desse caso, depois da exibição da reportagem, uma família entrou em contato com a nossa TV Tribuna, acreditando e dizendo que acredita que uma das ossadas encontradas nesse sítio de Vila Velha seja de um homem desaparecido há cerca de um ano. A gente está falando de um repositor, um cara que trabalhava como repositor, teria vindo para Vila Velha acompanhado de um amigo e olha só o que eles detalharam para a gente. A família teria reconhecido esse parente ao ver essas roupas aí, essas roupas que nós estamos mostrando para você agora aqui na tela do nosso TN, tá? Porque ao ver as roupas eles perceberam que ele também tinha a mesma peça de roupa. E não é só a roupa, a platina na perna e o aparelho nos dentes também chamaram a atenção. Volta aquela imagem ali, que é a imagem que dá para ver a suposta vítima, que é a família acredita, usando a mesma roupa. Olha, veja lá, pensa bem, você imagina, cara. Olha, é por isso que eu falo da importância do jornalismo. Essa família vinha há mais de quase um ano tentando descobrir o paradeiro desse rapaz. A família contou para a gente que não tem dúvidas que o corpo, que a ossada é desse jovem, desse repositor. É claro, né, que isso precisa ser confirmado pela polícia, por meio dos laudos cadavéricos, né, e vários exames que precisam ser feitos. Mas a gente conversou com o familiar desse rapaz, essa família que acredita que a ossada seja desse rapaz que aparece aqui no nosso LED. Vamos ver a reportagem, Bombadinho? Na tela do TN, a reportagem de Vinícius Rangel. Um cemitério clandestino, uma ossada de pelo menos duas pessoas, tudo isso em um terreno particular, em Vila Garrido, Vila Velha. Os ossos apareceram no dia 8 de julho desse ano, mas os investigadores só foram avisados nessa segunda-feira. A polícia conseguiu recolher em um local de difícil acesso. Um dos crânios tinha uma perfuração, outro com aparelho nos dentes. Em uma das pernas tinha uma platina. O mistério aumentou quando peças de roupas também foram encontradas com marcas de tiro. Para Daniele, uma das vítimas é o irmão dela, desaparecido há 10 meses. A gente já imaginava que tinha acontecido algo que já tem 10 meses. Ele sumiu dia 19 de setembro. Por volta de 12 horas da tarde, ele saiu para marcar uma consulta para a esposa dele, uma ultrassonografia, e de lá ele ia para Vila Velha. Então, tipo assim, 10 meses de sofrimento, 10 meses de angústia, sem ter certeza do que havia acontecido. Mason Welner Batista Gomes desapareceu com um amigo, mototaxista Vitor Cubani. Eles saíram do bairro Santana e Cariacica com destino ao bairro Campo Grande. Os dois não foram encontrados até hoje. É uma angústia. A gente não tem paz. A gente não tem vontade nem de viver. A família chegou a fazer um protesto na época, pedindo ajuda da Polícia Civil para solucionar o caso. A certeza de que uma das ossadas, Ed Mason, veio depois da exibição de uma reportagem do Tribuna Notícias. A gente teve a confirmação que ele já estava em óbito. Hoje, com o esclarecimento da platina, dos parafusos, da roupa dele, no meio da ossada, a gente chegou à conclusão que é meu irmão, sim. Toda a ossada foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passará por perícia. O exame que vai revelar a verdadeira identificação dessa ossada será o de DNA. O prazo para a emissão desse laudo é de 10 dias, mas podendo ser prorrogado por até 90 dias. A família agora espera ansiosa pelo resultado e por justiça para tentar minimizar a dor da morte de alguém que tinha um futuro inteiro pela frente. O que a gente estava pedindo a princípio era encontrar ele independente da situação que ele estivesse e que a justiça venha a ser feita, que a gente possa encontrar a pessoa que está por trás desse duplo homicídio, a qual deixou duas famílias completamente destruturadas. Olha, vamos aguardar o laudo da Polícia Civil com referência aí a essas duas ossadas encontradas lá no sítio dos Fraçons, lá na região de Vila Garrido, em Vila Velha. E olha só, quero chamar a atenção do Espírito Santo. Segura aí, gente, vocês estão com muita pressa hoje, hein? Olha só, eu quero chamar a sua atenção porque daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes, tá bom? De outras ossadas que foram encontradas aqui no estado do Espírito Santo. Um levantamento feito pela nossa equipe apontam que nove foram descobertas pela polícia do último sábado até hoje. Tá repreendido, hein? Casos registrados aqui na Grande Vitória e também no interior do Espírito Santo. Já, já, nós vamos trazer os detalhes numa reportagem apurada da nossa equipe de produção aqui no nosso Tribuna Notícias, tá bom? Minha gente, olha só, e hoje nós vamos mostrar pra você, chamar a sua atenção, fazer esse alerta pra todos vocês capixabas, pra você que tá aí passando férias no Espírito Santo com a molecada, pra você que tá aí acompanhando a gente, nós vamos mostrar os dez golpes mais aplicados por criminosos. Olha, é cada um, é cada um que eu vou te contar, viu? É cada golpe que você para pra pensar, não é possível que o cara consiga aplicar um golpe nessa situação. E aí você vê que é possível. Aí você vê que é possível. E aí, gente, é preciso ficar muito atento, muito esperto pra não cair na lábia dos estelionatários. A reportagem você vai conferir agora, junto comigo, aqui na tela do nosso Tribuna Notícias, primeira edição. Rodô Bombadinho, na tela do TN. A busca por um relacionamento rápido e fácil. Sempre tô falando pra ele, para, que você chega, para, que isso aí vai dar um, vai dar uma morte, ele quer dizer, é, 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 é coisa errada. Um minuto de distração que pode se transformar em uma dívida gigantesca. Esse boleto é fraude, você caiu no golpe. a gana pelo dinheiro fácil de forma quase milagrosa a tentação dos preços baixos que pode fazer com que a pessoa fique sem o produto que tanto sonhou com o avanço da tecnologia e uso da internet para cometer crimes os golpistas se tornam braços longos e vão longe se aproveitando da fragilidade do ser humano o que para muito significa apenas uma foto na mão dos bandidos era porta de entrada para aplicar o golpe da biometria a imagem registrada pelo entregador era usada para fazer financiamentos de carro um esquema sofisticado e que envolvia diversas pessoas os indivíduos eles ligavam para pessoas desprevenidas e informando que elas haviam recebido um brinde realmente entregavam brinde para essas pessoas e diziam que eles tinham que tirar uma foto dela e do rg dela para confirmar que o presente havia sido entregue nesse momento um terceiro indivíduo um terceiro membro da quadrilha já estava com financiamento pronto de um veículo né esses dados eram passados imediatamente para esse indivíduo que confirmava o financiamento do veículo no nome daquela pessoa através desses dados biométricos dela mas a ousadia dos golpistas não para por aí bandidos buscam a cada dia mais uma oportunidade de cometer os crimes e não serem notados nas ruas eles fazem busca por motoristas para aplicar o famoso golpe do chapolim o que parece ser apenas um controle de portão eletrônico na verdade serve para bloquear o fechamento de veículos um controle como esse aqui como esse aqui então bem simples ele interfere no sinal do controle do carro e ele acaba bloqueando o sinal e aí você não fecha a porta esse sistema também é usado para furtar objetos dentro dos carros por isso é preciso ficar atento e redobrar a atenção parei o carro perto do controle vou lá e puxa a manceleta para ver se realmente fechou o golpista abre carros e também os corações de quem busca se relacionar é o chamado golpe do amor e tudo começa com uma curtida na rede social uma cantada e até mesmo uma videochamada a vítima uma aposentada de 71 anos que se apaixonou por um homem que se apresentou como americano nascido da califórnia a atenção dada pelo golpista fez com que ela perdesse uma bolada neste caso o prejuízo foi financeiro mas em outros a pessoa muitas vezes acaba sendo envolvida em outros crimes este um empresário de 36 anos que marcou um encontro por um aplicativo de relacionamento aguardava do lado de fora do carro quando notou a aproximação de dois homens ao perceber que estava em risco ele fugiu correndo mas acabou baleado nas costas o alerta de perigo já tinha sido dado pela própria mãe sempre falando que ele para que isso aí chego para que isso aí vai dar um vai dar um amor que eu quero sair em buscar da coisa errada mulher da coisa errada na internet mas não adianta não adianta falar o rapaz foi levado a um hospital passou por cirurgia teve que ser transferido para outra unidade por causa da gravidade dos ferimentos os golpistas deixam as vítimas não apenas com estado de saúde crítico mas também a saúde financeira usando o golpe da maquininha um homem fingindo ser técnico de extintores de incêndio ea nas empresas fazer a manutenção e na hora do pagamento dizia que a maquininha estava sem conexão e superfaturava o valor um dos estabelecimentos perdeu mais de vinte mil reais em muitos casos a vítima não precisa nem digitar a senha do cartão esta mulher perdeu cinco mil reais depois que foi pagar uma taxa de entrega de presente para a mãe dela mas na hora do pagamento o homem alegou problema na maquininha do cartão no cartão de débito cheguei a digitar a senha porém é não tava dando da ver de criptografia ele nossa mas não tem um outro cartão não eu falei mas tem mas passar 490 no crédito né melhor que eu ter que voltar eu falei problema é do senhor a taxa do crédito é maior foi aí que me deu estalo eu falei cara eu acho que eu fui vítima de um golpe bicho que doideira hein você tá vendo aí que os caras armam pra tudo e não tem medo do perigo não saem pelas ruas aí metendo bala metendo tiro pra tudo quanto é lado na maior cara de pau é esse alerta que a gente precisa fazer sempre pra você tá olha fica atento fica comigo aqui no tn que daqui a pouquinho tem a segunda parte da reportagem você vai ver o golpe do boleto falso que eu conheço gente aqui no espírito santo que caiu tá mais de sete mil reais de prejuízo tem o golpe também do empréstimo consignado e do bilhete premiado e tem vários outros aí que a gente precisa alertar você daqui a pouquinho minha gente olha só dois homens em uma moto metralharam um carro e feriram duas pessoas que estavam conversando na calçada o crime aconteceu lá em vila nova de colares na serra você viu aqui no tn esse caso ontem a nossa equipe foi até o local e constatou que os homens escaparam com vida e foram hospitalizados a reportagem é da nossa excelente júlia cássia e você acompanha agora na tela do tn sacode os vidros do carro ficaram completamente destruídos o dono do veículo é esse homem que aparece nos vídeos sendo socorrido pelo samu ele ficou caído próximo à calçada após ser baleado os socorristas precisaram enfaixar uma das pernas dele antes de mobilizá-lo outro homem que seria dono de uma oficina de motos na mesma rua também foi atingido dezenas de cápsulas calibre 9 milímetros foram recolhidas pela perícia o crime aconteceu em vila nova de colares na serra testemunhas contaram à polícia que as duas vítimas estavam conversando naquela calçada quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto além de abrir em fogo aqui onde o carro de um dos baleados estava estacionado eles também saíram atirando no meio dessa rua atrás das vítimas que tentaram fugir sim no primeiro momento é eu estava na cozinha né tinha mais três pessoas em casa e eu só vi o barulho como tivesse batendo uma lataria né aí eu fui falei nossa é um é fogos aí uma das pessoas ouviram falou não é tiro aí eu ia sair quando sair ele falou assim não não vai é tiro essa autônoma de 30 anos que preferiu não se identificar é dona de um dos carros que também foi atingido com um tiroteio além dos momentos de tensão que viveu agora ela vai ter que arcar com o prejuízo quando parou os tiros eu saí aqui no portão liguei pro meu esposo e assim que ele chegou ele viu que o nosso carro também estava sendo alvejado né uma coisa assim que é muito difícil porque a gente mesmo tem três meses só que a gente está com esse carro né e já é um prejuízo que fica pra gente ainda segundo testemunhas um dos baleados tentou se refugiar debaixo de outro carro estacionado o filho da vítima que aparece no vídeo recebendo atendimento contou que o pai trabalha fazendo bicos na área da construção civil disse ainda que o pai deixou a prisão há menos de um ano por envolvimento com o tráfico de drogas e a gente fica a mercê a mercê de poder sair na rua eu mesmo na porta da minha casa eu poderia ter tomado um tiro qualquer informação sobre esse caso você sabe hein diz que denúncia 181 alô vila nova de colares alô meu povão da serra que está acompanhando o camargão aí vamos denunciar hein olha só gente homem em situação de rua encontrado morto na região de santor 4 lá em vila velha ele levou uma única pedrada na cabeça cê tá doido bicho é muita maldade esse crime aconteceu bem pertinho da sede da polícia federal ali em santor 4 vila velha tem a reportagem aí pequeno príncipe o filipão chega junto aperta o botão e coloca na tela o homicídio aconteceu perto do limite entre os municípios de vila velha e cariacica a vítima é um morador de rua que costumava frequentar o local estava enrolado em panos e um plástico que o protegia da chuva acompanhando os trabalhos da polícia científica a gente pode reparar que a vítima foi agredida de surpresa enquanto estava dormindo e todo esse crime aconteceu olhem só bem em frente à sede da polícia federal algumas pessoas que passaram por aqui e viram a cena chegaram a informar que conhecem a vítima que normalmente ela era vista aqui bebendo ou ficando nesse local com outras duas pessoas e aí a polícia já conseguiu informações que podem levar tanto a identificação dessa vítima como também do possível autor do crime a vítima foi atingida por um único golpe de pedra que provocou afundamento crâniano levando a morte instantânea o homem é conhecido na área como seu célio e frequentava junto com outros dois colegas que costumavam ficar aqui com ele o centro pop de vitória que fica na região do sambão do povo os policiais da DHPP prosseguiram para as investigações com o intuito de conseguir confirmar todas as informações que receberam no local bicho ó doideira esse caso aí em perto da polícia federal olha só a vendedora vai ao banheiro e criminoso se aproveita para invadir a loja e furtar peças de roupas olha tudo estava no estoque quando esse maluco chegou na doideira subiu as escadas de mansinho mas foi um baita susto tá foi um baita susto lá na glória em vila velha para as funcionárias desse estabelecimento vamos ver a reportagem sacode no tênis o suspeito entrou pela porta da frente subiu as escadas de mansinho e chegou até o estoque do estabelecimento no local o homem aparece mexendo nas sacolas de roupas que estavam nas prateleiras observe que o criminoso pega algumas sacolas com roupas a dona do comércio disse que a loja estava em pleno funcionamento quando o bandido agiu a loja estava funcionando normalmente né e aí a gente ficou com duas funcionárias lá e tinha uma no caixa e a menina foi no banheiro e quando ela voltou ela nem percebeu nada estranho mas aí quando ela voltou ela viu alguém saindo abaixado do estoque que fica na parte de cima depois de perceber que um estranho estava na loja a empresária resolveu puxar as imagens das câmeras de segurança foi quando teve a certeza do que tinha acontecido quando eu fui olhar nas câmeras realmente o cara tinha entrado ele entrou abaixado dentro da loja e subiu diretamente no estoque a comerciante que tem outras lojas na grande vitória conta que esse tipo de crime tem se tornado comum na região da glória em vila velha eu não vejo nada não vejo guarda municipal e quando a gente vê que a gente vai tentar ligar e demora horas e horas para chegar alguém para dar um socorro ou alguma coisa do tipo né no estoque foi a primeira vez mas em loja sempre tem casos assim né recorrentes a empresária registrou o boletim de ocorrência online mas confessa que não sabe mais o que fazer para tentar se proteger não tem muito o que fazer não é ficar mais atenta realmente é tentar colocar mais alguém também né para tentar pelo menos melhorar mas não adianta isso não é de agora que vem é de muito tempo a polícia militar diz que faz o patrulhamento no local inclusive com escala extras de policiais e pede aos comerciantes que informem sobre as ocorrências para que o policiamento seja direcionado procuramos também a guarda municipal de vila velha que também garante que está presente no bairro e pede que as pessoas entrem em contato para informar sobre suspeitos o telefone da guarda aparece aí na tela para você é o trinta e um quarenta e nove sete quatro 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 três um quarenta e nove sete quatro 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 anote você que é de vila velha para que você possa ter aí o telefone da guarda municipal olha só gente a nossa delegada a nossa suzifaria precisa chegar agora para trazer informações para a gente sobre nove ossadas encontradas no estado de sábado para cá suzifaria está com a gente ao vivo porque teve mais casos e não só na grande vitória né suzifaria não douglas olha começou no sábado lá em itarana na região ali de são sebastião jatibocas quando foram encontrados dentro de dois sacos de lixo os corpos de duas pessoas sem poder identificar se era do sexo masculino ou feminino estavam faltando algumas partes principalmente a cabeça dos dois corpos depois nós tivemos aquele encontro das ossadas que todo mundo vem acompanhando aí lá em vila garrido e se acredita que ontem só aqui na grande vitória em três locais foram encontrados quatro ossadas olha só foi lá duas e três em cariacica pela dizendo uma na serra e fora do estado na região de santa maria de jetibá mais uma então eu fui atrás dessas informações fiz uma matéria para mostrar a vocês o que foi encontrada e mais e principalmente se as peças de roupa encontradas perto desses corpos pode levar algum familiar a reconhecer e assim dá fim né dá um desfecho a uma busca que normalmente é angustiante pela pessoa que desapareceu pelo ente querido que desapareceu vamos acompanhar a reportagem e vocês prestem atenção se pode ser de alguém que vocês conhecem roda aí bairro operário cariacica dentro de uma área de mata o proprietário do terreno encontrou vários ossos a equipe da perícia foi até o local e descobriu que esses ossos seriam de duas pessoas a principal suspeita é de terem sido assassinadas nos crânios haviam várias fraturas que vão ser analisadas para verificar a causa da morte os ossos estavam em uma área aberta e sobre eles foi jogada cal na área onde os ossos foram recolhidos os peritos acharam também roupas duas bermudas sungas e camisas uma das bermudas tem uma figura bem singular o rosto de uma pessoa o que pode ajudar na identificação das vítimas as duas ossadas foram encontradas no bairro operário também em cariacica já no bairro vista linda outro corpo foi encontrado a denúncia partiu de uma pessoa que estava retirando bambu na mata tanto na ossada encontrada lá em vila Garrido quanto a que foi encontrada ontem aqui no bairro vista linda em cariacica há uma coincidência elas estavam em meio a uma plantação de bambu como esta aqui a pessoa que encontrou a primeira coisa que chamou a atenção dela foi um crânio que estava exposto em cima da terra logo em seguida ela percebeu que o corpo estava enterrado e quando a polícia veio descobriu que estava enterrado a cerca de 80 centímetros de profundidade mas acreditem esse não foi o único encontro de ossada que aconteceu ontem na grande vitória tiveram mais duas ossadas que foram encontradas também em cariacica desta vez no bairro operário o local fica no alto do morro dentro de uma mata bem fechada o acesso nem sempre é fácil e o local onde o corpo foi enterrado fica perto de uma casa abandonada nossa equipe entrou mata adentro para tentar encontrar o local são várias picadas na mata e ficar perdido é sempre uma possibilidade nossa equipe procurou procurou e com a ajuda de moradores conseguiu localizar onde era a cova rasa em que a ossada foi encontrada está aqui ó bem nessa posição perto da casa abandonada e vocês estão vendo essas partes brancas envoltas aqui na areia espalhadas por aqui isso aqui é cal foi jogada em cima do corpo com dois objetivos o primeiro evitar que o cheiro forte da deterioração do cadáver chamasse a atenção de alguém e a segunda bem o segundo motivo é que a cal ela acaba acelerando a decomposição do corpo mas quem estava rodando por aqui buscando aí material bambu acabou vendo nessa cova um crânio e aí foi fácil achar o corpo aqui a vítima foi enterrada tendo aquela lona preta por cima uma tentativa de evitar que um dia fosse descoberto mas não teve jeito peritos da polícia científica corpo de bombeiros estiveram aqui resgatando a vítima que foi encaminhada para o dml tantos nas ossadas do bairro operário quanto de vista linda os assassinos usaram a cal já na serra no bairro campinho da serra um corpo em estado de decomposição foi encontrado perto do pátio de veículos apreendidos da polícia civil usava bermuda preta e camisa rosa em santa maria de jetibá uma outra ossada também foi localizada ontem pois é como vocês podem ver com tudo isso aí que nós mostramos até agora já são nove ossadas encontradas até terça-feira quatro delas só na região da grande vitória douglas e a gente espera que mostrando novamente as roupas que essas pessoas estavam usando alguém possa ajudar a identificá-las douglas com certeza suzi muito importante não é à toa que uma família já teria identificado um familiar no caso da ossada que nós mostramos com exclusividade que você trouxe pra gente lá de vila velha né você imagina tantas pessoas que não estão aí à procura de alguém desaparecido não tem notícia nenhuma né pelo menos se for alguém da família para dar um enterro digno né uma tristeza isso obrigado hein delegada qualquer novidade você chama a gente tem sempre prioridade ao vivo aqui do nosso tn agora gente se liga só na ousadia dos vagabundos dos criminosos ali na região da quebrada de gurijica em vitória minha gente eles simplesmente meteram bala pra cima de uma viatura da polícia militar ô tainara a rapaziada tá sem amor à vida hein porque meter bala pra cima de policial meter bala pra cima de pm e de viatura tão pedindo pra tomar chumbo né menina da treta pois é camargão tá bem ousada mesmo a bandidagem e neste caso eles atiraram pra cima da polícia né em direção à viatura durante ali pessoas de bem passando a polícia ressaltou isso né até falou olha a gente até não revidou por conta disso era criança indo pra escola trabalhador pegando turno do trabalho outros retornando mas eles sem preocupação com a própria comunidade né porque geralmente eles moram ali mesmo e é isso que a polícia militar ressaltou como eles não revidaram os militares não revidaram e neste momento também não conseguiram prender ninguém a polícia tá até pedindo a colaboração da própria comunidade né pra não pensar na integridade física desses desses criminosos né fazer a denúncia pra que a polícia possa encontrá-los mas a polícia também explicou pra gente camargão mais ou menos a dinâmica porque eles chegaram pra fazer o plantão o patrulhamento de rotina encontraram ali uma barreira no meio da rua e aí a gente explica né que geralmente os criminosos colocam pedaços de pedra madeira pneu ou pra impedir a aproximação de um rival ou até mesmo de uma viatura da polícia militar e foi o que aconteceu de fato atrapalhou os militares então desembarcaram pra retirar desobstruir a rua e foi neste momento que os militares que os criminosos perdão atiraram e não foi uma única vez eles atiraram duas vezes contra os militares mas quem vai explicar melhor pra gente é a tenente Luciana que conversou com a nossa equipe mais cedo e explicou toda a dinâmica vamos conferir durante o patrulhamento preventivo na região de gurijica os militares eles se depararam com algumas barricadas na rua foram recebidos a tiro conseguiram se abrigar continuar o patrulhamento retirar as barricadas encontraram encontradas na via e durante o retorno eles foram novamente aí alvejados aí pelos indivíduos criminosos da região um disparo acabou atingindo o teto da viatura onde os militares estavam patrulhando não revidaram por questões de segurança haviam pessoas indo trabalhar crianças na rua indo pra escola então por questões de segurança e como não era possível visualizar os agressores não foi efetuado nenhum revite por parte dos policiais militares pois é né e a gente tem as imagens Camargão do disparo que atingiu mais ou menos o teto da viatura e um outro disparo que a tenente explicou que a gente chama pro pessoal de casa entender né pegou de raspão bem na frente da viatura e por isso que primeiro os militares se esconderam resguardaram a integridade física deles depois procuraram pra ver de onde vinham os disparos não encontraram continuaram o patrulhamento foram novamente recebidos a tiros e a gente pede a colaboração por conta disso eu vou até ressaltar mais ou menos o ponto ali em Gurijica onde aconteceu que fica perto da escadaria do Botafogo descendo ali pela rua Enesto Silva Guimarães quem é da região conhece pode ter visto alguma coisa e pode ajudar a polícia aí já que até o momento nenhum criminoso foi preso Camargão certo obrigado hein Tainara pelas suas informações qualquer novidade é só chamar a gente meu povo olha só um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha e da enteada de 5 e 13 anos meu Deus eu vou te falar o mundo tá perdido ô Manuela Machado você tem as informações desse caso terrível pra gente como é que o cara tem coragem de fazer isso com a própria filha e com a enteada que a companheira confiou a ele os cuidados né é inadmissível isso boa tarde Manu boa tarde Camargão sim uma notícia lamentável revoltante na verdade né o homem tem 45 anos ele foi preso na residência dele por policiais militares e policiais civis também esse caso que aconteceu em Pinheiros de acordo com a polícia ele é suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha na época com 5 anos a polícia não disse a data e da enteada com 13 anos o casal não está mais junto mas de acordo com familiares né eles perceberam os parentes perceberam o comportamento diferente das meninas conversaram com elas e elas acabaram contando que eram vítimas desses abusos inclusive a enteada de 13 anos na época contou que já era abusada por ele há 4 anos olha só que absurdo né ainda de acordo com a polícia civil ele foi preso tinha um mandado de prisão preventiva em nome dele esse homem que tem 45 anos ele foi preso já foi encaminhado ao centro de detenção provisória de São Domingos do Norte onde vai permanecer à disposição da justiça Camargal valeu Manu obrigado aí pelas suas informações olha só agora você vai conferir comigo na tela outros golpes que são aplicados com força pelos exterionatários em todo o país e aqui no Espírito Santo você vai ver agora o golpe do boleto do empréstimo consignado e do bilhete premiado sacode na tela os diferentes canais usados pelos criminosos como por exemplo o e-mail deixa as pessoas cada vez mais vulneráveis a cair nos golpes uma quadrilha acusada de falsificar um site de uma concessionária de energia e emitir boletos falsos aos consumidores acabou presa neste caso cerca de mil pessoas acabaram caindo no golpe do boleto falso as maiores vítimas são as pessoas de baixa renda elas emitem sua fatura da Equatorial achando que é da Equatorial e pagam por uma empresa fantasma com a internet onde os criminosos se reinventam a cada dia o aplicativo de conversa mais usado entre as pessoas virou ferramenta de trabalho para os golpistas essa mulher que prefere não mostrar o rosto caiu no golpe aparentemente perfeito eu tenho um financiamento com o banco né quando eu não pago uma passada em um mês no mês seguinte eu faço pagamento de duas as mensagens recebidas pelo aplicativo de WhatsApp mostrava que todos os dados dela estavam certos e com medo de perder o carro acabou fazendo a negociação com o suposto escritório de advocacia esse escritório de cobrança mandou para mim um pagamento via QR Code porque ele falou como estava em busca e a prisão eu teria que pagar de imediato nem mesmo os idosos escapam dos olhos dos criminosos que miram os aposentados para fazer empréstimos é o golpe do consignado o suposto funcionário da empresa entra em contato com a vítima oferece taxas de juros baixas e condições de pagamento favoráveis mas durante a conversa pega todos os dados pessoais e assim faz empréstimos consignados no nome delas esta empresa descoberta pela polícia tinha até funcionários contratados os atendentes que faziam os contatos por telefone tinham um roteiro para enganar os idosos este homem que prefere não aparecer caiu no golpe e acabou com uma dívida de mais de 400 mil reais o meu consignado que era em torno de 1.300 eu queria baixar para mim em 78 infelizmente se tornou 96 parcelas de 4.800 os atendentes disseram que não sabiam que o dinheiro das vítimas ia para a empresa AJL mas as anotações revelam no mínimo muita maldade uma das jovens escreveu para o namorado neste momento estou tentando achar um velho para enganar mas eu estou feliz a busca pelo dinheiro fácil também faz diversas vítimas é o golpe do bilhete premiado um homem de 77 anos perdeu quase 250 mil reais uma câmera de segurança registrou o momento em que ele foi para casa pegar documentos e ir ao banco levado no carro do golpista outro veículo dava cobertura me mostrou no celular os números que conferiam o valor do prêmio a vítima foi levada a uma agência bancária no centro da cidade lá transferiu 247 mil reais para a conta dos criminosos fica toda a vida economizando e esses caras aí pegam o dinheiro todo pra gente são quadrilhas que brincam com os desejos e sonhos das vítimas os preços baixos da black friday fez laelson comprar um celular pela metade do preço só que o produto nunca chegou eu recorri mas não recebi até hoje perdi o dinheiro e perdi a mercadoria e não é só isso neste período de black friday tem loja que aumenta o preço do produto uma semana antes da liquidação e depois baixam chegando ao valor normal como se fosse desconto mas na verdade não é o descontentamento do consumidor já rendeu até um apelido para a sexta-feira de promoções em novembro a chamada black fraude os golpistas vão atrás até mesmo de quem batalha por um trabalho é o chamado golpe do emprego neste caso aqui a mensagem no celular surgiu como esperança era a promessa de uma oportunidade disseram que era uma agência de emprego e que estavam com meu currículo e que eu me encaixava no perfil de algumas vagas que eles tinham no local ao chegar a suposta empresa as vagas oferecidas eram diferentes das anunciadas coordenador de acesso fiscal de piso, vigilante e eu falei que eu não tinha qualificação para essa área para resolver essa falta de qualificação o candidato teria que fazer cursos o valor variava entre 300 a 380 reais o problema é que nem as aulas e nem o emprego eram verdadeiros hoje em dia tá difícil saber o que é verdadeiro ou não com o uso da tecnologia por meio da inteligência artificial até mesmo imagens de famosos são usadas para pedir dinheiro no caso mais recente uma aposentada caiu no golpe com o falso Schwarzenegger e perdeu mais de 238 mil reais enquanto esses criminosos se reinventam para aplicar os golpes a polícia atrapalha incansavelmente para combater este tipo de crime e colocar cada um na cadeia vamos ficar atentos para a gente não cair numa conversa fiada dessa daí parabéns pela reportagem gente olha só imagina você em casa mas a noite tranquilo e do nada você escuta um barulho veja só que será que é esse barulho e aí você vai ver que é um pilantra esse sujeito que aparece aí da tela para você teve a brilhante ideia de furtar uma janela e a grade de uma casa lá em Vila Velha aham maluco doido hein o maluco chegou de mansinha esse orelha seca se aproximou da janela dá um confere e fez a festa levou fácil 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 essa era a segunda vez que o malandro ia na residência é que antes ele já tinha ó passado um mãozão grande numa janela do local olha lá o dono olha lá a vítima correndo com uma enxada na mão rapaz mostra a vítima de novo correndo lá você viu a vítima acordou na hora passou a mão numa enxada e correu atrás do pilantra tem que tomar cuidado com esse tipo de reação tá só que o a vítima não esperava que dessa ou melhor o criminoso não esperava que a vítima tivesse essa atitude e foi pra cima do suspeito saiu correndo atrás desse maluco vamos ver a reportagem coloca na tela sacode o preso é Edmar José Soares de 52 anos é ele que aparece nessas imagens cometendo furtos no bairro Nova Itaparica em Vila Velha ele chegou aqui mais ou menos a fase de 11 horas da noite ele chegou aqui simplesmente pegou as duas janelas e levou embora aí meu filho lá embaixo levou a janela meu filho me avisou correu atrás dele não consegui mais alcançar ele foi embora e pegou a janela aí depois em seguida daí uma hora duas horas mais ou menos eu olhando a cama ele chegou pra pegar mais coisas o senhor Sebastião trabalha vendendo algumas grades algumas ficam presas aqui fora com correntes outras ficam apoiadas com pedras pesadas como essas o primeiro alvo do bandido foi uma janela exatamente igual a essa foi quando ele conseguiu pegar duas dessas e colocar na cabeça nesse ato o vidro até quebrou a gente tem os estilhaços aqui no chão mas inicialmente não chamou a atenção da família ele percebendo a facilidade resolveu retornar cerca de duas horas depois aí sim seu Sebastião acordou com o filho e foi logo atrás levou um susto com meu filho aqui e saiu correndo não sei o que eu saio correndo eu saio atrás dele e dei uma gravata nele e joguei lá no chão aí nós entramos no luto corporal e ele e o guarda da rua que me ajudou o bom final aí isso mesmo Sebastião não pensou duas vezes e foi atrás do bandido com uma enxada o filho dele até aparece nas imagens de camisa vermelha preocupado mas logo em seguida vai ajudar o pai ele saiu andando devagarinho quando ele foi andando devagarinho que ele chegou lá na esquina ali eu dei uma gravata nele joguei no chão lá e nós deu uma raceira nele eu e meu filho montamos em cima dele seguramente até para ele chegar o prejuízo da primeira grade que foi levada gira em torno de 600 reais a vítima espera recuperar o valor o mais rápido possível mas também afirma que o criminoso é conhecido na região e já chegou anteriormente aparecer no mesmo estabelecimento oferecendo itens roubados para venda eu venho aqui outras vezes para vender alguma coisinha assim coisinha mexaria aqui toda vez que ele vem vender coisa que eu não compro que eu sei que é roubada ele já vem vender cana um monte de coisa que ele vem vender que eu não compro na mão dele nunca comprei não compro que eu sei que é roubada Edmar foi levado à delegacia regional de Jula Velha autuado por furto e na sequência encaminhado ao presídio aqui nessa você não vai acreditar hein noite do pastel termina em confusão e quebra quebra olha lá frequentadores do local calma minha gente quebraram mesas e cadeiras os suspeitos ainda danificaram a porta de aço do estabelecimento diz que era uma pastelaria e foi uma treta louca 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 vamos ver sacode as pessoas que aparecem quebrando tudo no vídeo segundo testemunhas são clientes de uma pastelaria bom não se sabe o motivo mas pela atitude das pessoas elas estavam bastante revoltadas veja que as pessoas quebram várias cadeiras e mesas do estabelecimento as mesas e as cadeiras foram jogadas na porta de aço do local que funciona como bar e pastelaria a confusão foi registrada no bairro paul no município de colatina pelo amor de deus esse não é pastel de vento não é pastel da treta igual será que esse pastel é essa pastelaria da tainara nascimento é o novo investimento dela ela é a menina da treta deve ser a pastelaria dela não é vai saber né aqui presta atenção você vai ver comigo agora um acidente na avenida vitória que aconteceu hoje pela manhã você tá vendo na tela do tn as imagens e o estrago nesse carro depois do intervalo eu trago as informações pra você de volta com o nosso tn agradecendo você pelo carinho da sua audiência e a sua televisão ligada olha a gente volta também pra falar de um grave acidente que aconteceu na avenida vitória hoje pela manhã tá caramba olha como ficou o carrinho um ônibus bateu na traseira desse carro de passeio o veículo foi arremessado contra o guarda corpo aquela espécie de proteção que fica ali na ciclovia né é que fica no centro das pistas os motoristas que estavam no local fizeram teste do bafômetro que deu negativo eles foram liberados uma passageira do carro de passeio foi levado a para receber atendimento médico após o acidente terrível ali na avenida vitória o trânsito ficou é um pouco complicado é na região agora uma e vinte e sete você que tá junto comigo vai ver o susto que os moradores e os comerciantes ali da região de resistência em vitória passaram viu foi um sufoco danado o fogo em poste acabou assustando o pessoal que passava ali pela região foi um Deus nos acuda sacode a reportagem o fogo tomou conta da fiação e do poste motoristas ficaram assustados com a cena populares e comerciantes do local também se impressionaram com o fogaréu que destruiu os cabos o registro do incêndio aconteceu no bairro resistência na capital pelo amor de Deus eu não sei se eu fiquei com mais medo do fogo ou da sonoplastia da do da você viu ó é você tá doido bicho já é assustador do negócio desse quem que editou isso aí hein foi o grande gustavão hein grande gustavão esse é o cara o nosso garoto de hollywood grande gustavo pera aí acabou o jornal já pelo amor de Deus vamos até as duas bicho vamos até as duas para a gente poder passar por cima e chegar junto aqui ó eu volto logo mais às dezoito e trinta na tela da nossa tv tribuna com o nosso tn2 mais informações do tribuna online ponto com ponto br tá bom amanhã onze quinze quinze tem mais tn1 com camarguião george bitti e bruna maria deixa eu mandar um beijo pra vitória alô vitorinha Beijo pra você, a Vitória aí Beijo, a Vitória tá visitando a gente Nossa telespectadora Beijo no coração, gente, até amanhã, se Deus quiser Tchau